Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, tô aqui com o meu irmão David Jones, e aí cara? E você não está, né? Nós estamos ao vivo, é verdade, esse horário não é muito comum, mas nós estamos aqui. É porque hoje, porra, hoje tá sendo especial mesmo, no horário e no convidado, que é o Fernando Praes, e aí cara? Tudo bem? Então quer dizer que eu tirei vocês antes da cama, né? Porra cara, acho que eu nunca acordei tão cedo pra fazer um programa na minha vida, cara. É, vida de ex-jogador e pai de dois filhos, né? Acordar cedo, levar pra escola, mudou um pouco a minha rotina também. Minhas filhas toda tarde não é à toa, mano. Obrigado pela presença, cara, obrigado por vir aí, vai ser maneiro. Antes da gente começar, deixa eu falar com vocês que, ó, hoje tem um Vale Emblema, tá bom? Porque o cara do Emblema não acordou ainda, né? Não acordou ainda, mas aí, você já pode resgatar, ele vai lá pra tua conta e assim que o Emblema estiver pronto, esse Vale Emblema se transforma num emblema pra você, tá bom? E o código é PRAZDOVERDÃO, é? É isso? É isso. Bom, e você pode também mandar uma mensagem pra gente que a gente lê aqui no final do programa, tá bom? Pode mandar uma mensagem pro Prazer, não deve ter ninguém acordado nessa hora, mas se você estiver aí enquanto a gente tá ao vivo, você pode mandar uma mensagem pra gente lá em nv99.com.br barra flowsportclub, tá bom? E eu esqueci de falar, mas pra resgatar, é nv99.com.br barra resgatar e o código é PRAZDOVERDÃO, tá bom? É isso. Cara, nessa minha experiência, né, nossa experiência na internet, tipo, o jovem não acorda cedo, não adianta. Tipo, se ele não estuda de manhã, ele não acorda. Tipo assim, 11 horas da manhã é madrugada já e tal, né? Pô, mas eu não sou jovem e pra mim é assim também. Não, mas assim, quando eu parei, foi assim, quando eu saí do trabalho pra fazer bagulho na internet, eu tava muito nessa pegada assim, vou dormir 13 horas da manhã, acordar meio-dia, foda-se e tal. Pô, o tempo eu vi que não fazia bem pra mim, porque assim, sei lá, mas parece que o corpo humano funciona diferente. Assim, você acordar de manhã e dormir não muito tarde é melhor do que você dormir tarde pra caralho e acordar tarde. E aí eu acordo em sete, né, todo dia. Existia dormir tarde pra tu, quando tu tava jogando? Ah, cara, eu nunca fui dormir muito tarde, não. É? Nunca fui dormir muito tarde. Até porque eu sou da geração pré-internet, né? Uhum. Então, meia-noite, uma hora da manhã, a televisão ficava aquelas... Isso, vista colorida, né? E a gente tinha que dormir, né? Então não tinha hoje, não. Hoje em dia, se tu não tirar o telefone dos meus filhos, eles vão até não sei que hora da manhã mexendo... É verdade, minhas filhas também brigam pra dormir. Mó trabalheira isso daí, cara. Mas, assim, acordar cedo eu imagino que seja uma constante também, né? Só que deve acostumar também, entendeu? É assim, eu tenho um problema sério e histórico de acordar cedo, assim. Até quando eu tinha que ir pra escola, pra mim era o pior castigo do mundo acordar cedo. Mas, porra, tu acordou cedo do quê? Durante os 20 anos da tua vida, né? É assim, em concentração dependia muito, né? Porque, às vezes, tinha algumas viagens que eram bem cansativas. Aeroporto, hotel, conexão. Aí tu chegava tarde pra caramba no hotel. Chegava numa viagem, tu ia jantar, tipo, a gente chegava 11 horas da noite no hotel. Ia jantar, tomar banho, aí pra dormir demorava, né? Aí tu dormia um pouco mais. Mas, dentro, assim, de uma normalidade, acordava. Pra tomar café da manhã. Pular o café da manhã do hotel é criar. É, não, pô. Agora, no fim da minha carreira, por exemplo, no Ceará, o meu companheiro de quarta era o Sobs. Sobs é mais ou menos da mesma idade que eu, assim. Gaúcho também. Então, a gente tinha umas rotinas. Eu acordava cedo. Aí tinha outros. Tinha o Eduardo Broca, que tá no Cruzeiro agora. Acordava cedo, tomava chimarrão. Tinha o Thiago Pagno Satch também. Então, a gente tinha uma rotina mais... Um pouco diferente do pessoal lá de cima, né? Cara, o Fernando tem um bozeirão, né, Mauro? Lembrou do Daronco, né? Pô, assim, não. Mas, sério, você pensou em fazer carreira em rádio no início? Não, sempre futebol mesmo. Não, só futebol. Só futebol. Quer dizer, nem futebol eu pensei em fazer no início, né? Meu filho quer ser jogador, né? Como a maioria dos meninos. Ele tem quantos anos? Tem 14. Passou no Apeneira. Ah, já tá. Já tá na correria. No Cates, né? No Taboão da Serra ali. Legal. E aí me perguntam, o Bato também sempre quis ser jogador, só que eu vejo a comparação com ele, né? Ele segue 300 jogadores na rede social, clubes. E aí ele tem uma visão, assim, dos clubes da Europa, do que faz um jogador, da vida do jogador. Eu, quando comecei, cara, não tinha a mínima noção qual era a vida do jogador. Eu não imaginava jogar na Europa, jogar não sei aonde. Eu conhecia Grêmio e Inter, né? Então, eu conhecia o Mazaropi, o Derley e o Tafarel. Então, quer dizer, eu não tinha muitas referências. Hoje não. Hoje tu consegue construir mentalmente um sonho de vida como jogador. E eu não, eu fui jogando, eu jogava bem na minha cidade. Aí os caras do Grêmio me convidaram pra ir pro Grêmio em 91, 92, eu fui pro Grêmio. Aí fiquei jogando, jogando. Quando eu vi, eu tava em 98 no profissional do Grêmio. Então, não tinha aquela imaginação do sonho de ser jogador, né? Eu fui porque eu gostava e quando eu vi, eu tava... Eu era jogador. Você é um goleiro? É, tu já entrou um goleiro? Não, em 86, quando eu entrei pra escolinha, eu jogava na linha. Aí a gente tinha treinos aos sábados e no último sábado do mês um campeonato, um campeonato inteiro. Aí tinha os times separados por cor. E aí, num dos campeonatos, o goleiro do nosso time não foi. Aí a gente falou assim, pô, vamos revezar, cada um joga um jogo no gol. E eu fui o primeiro. Nosso time ganhou, joguei bem. Já era salão ou era campo? Era salão. Isso em 88. Eu joguei, joguei bem, aí o gráfico é mais um. Aí fiquei por 34 anos, eu acho. É, quase 34 anos. Naquela época já tinha, que assim, hoje em dia tem o preparo de goleiro é muito... Como é que era? Naquela época o salão não podia sair da área, não podia recupar pro goleiro de salão. A bola era pesada, não quicava. Era outro esporte. Tomou as boladas na cara. A bolada de salão era... É, bolada, dedo quebrado. Caramba! Ih, caralho! Caraca! Isso aí foi do salão? Não, isso aqui foi no campo já. Caraca, mostra assim. Nossa! Ele não fecha, né? Se eu fechar ele fica pro lado. Não, esse dedo é um dentro do alien, né? Não, ele tem dois ligamentos aqui, né? Esse aqui tem o ligamento, esse aqui não tem o ligamento. Caraca! Aí foi entortando, foi entortando, foi entortando. Isso aqui foi em 97, eu acho, cara. Ah, e tu jogou anos ainda assim? Sim, sim. Mas não dói nem nada pra defender não dá problema não? Não, só que... Não, daí tem... Todo treino tem que botar esparadrapo, né? Fazer uma tala. Aí um dia eu esqueci, o cara chutava a bola, sentia um negócio estranho na mão, né? Porque daí pega assim, ó, ele vai pro lado, né? Aí tem que botar esparadrapo. Mas foi uma bolada na trave. O cara chutou na trave, eu fui pra defender, ela bateu na trave e voltou no dedo. Caraca! E aí no começo ficou um pouquinho torto, sei o quê, mas daí foi indo, foi indo, cada ano que passava entordava mais. Caraca! Mas não dói nada. Que bom, né? Caralho, que coisa... Ah, tem, tem. Esse cotovelo também tem uma bola, né? Aham. O povo tem pressão, o goleiro não se machuca tanto, né? Que nem jogador de linha, né? Porra! Não, tive duas fraturas de cotovelo aqui. Caraca! Não, essa do dedo é impressionante. Todo respeito é feio pra caralho. Foi em 2014 e depois na preparação pro Olimpíada, na véspera da Olimpíada. É, na Olimpíada tu acabou cortado, né? Faltando uma semana, dez dias. Quem foi? Foi o Everton, né? Foi o Everton, é. Porra! Que agora tá no... Tá no Palmeiras. Brilhando, é. Brilhando. Assim, não gosto de falar não, entendeu? É, porque, pelo amor de Deus, né? Mas é um dos melhores que nós temos aí, cara. Foi bem substituído. No Brasil, no Brasil... Aqui no Brasil ele é o melhor. Ah, sim. Fácil. Aí os outros dois da Europa, lá o Alisson e o Edson... É que é difícil, a gente tá com três goleiros muito fortes na seleção brasileira, né? Porque os caras comentam assim, às vezes falam, ah, mas é... Vai levar o Gabriel Jesus, que tem dez gols no ano e não leva o fulano e tal, que aqui no Brasil tem vinte. Mas tu tem que contextualizar, né? Tu não pode pegar números e querer comparar. Tu traz o Gabriel Jesus, o Richarlison, aqui pro Brasil, tu bota o seu cara pra Brasileira, porra, eles vão fazer trinta gols, cara. Pois é. É outro nível, tu tem que levar em consideração. Mas é muito difícil tu analisar assim, sem contextualizar, porque os caras jogam na Premier League, né? Sim, Premier League é muito, muito sinistro. É muito complicado. Tu jogou em Portugal logo no começo, não foi? Joguei em 2005. 2005. Isso foi logo no começo. Você saiu do Curitiba, né? É, saí do Curitiba. É, fui pra Portugal com vinte e seis anos, não. Vinte e sete. Qual foi o time lá? União de Leiria. União de quê? União de Leiria. Eu fui pro lugar do Elton, o primeiro lugar do Vasco, que tinha ido pro Porto, aí eles queriam um goleiro brasileiro. Na época meu time tinha quatorze brasileiros. Caraca! Num plantel de vinte e cinco. Pera, mais caminho dá pra jogar o Campeonato Brasileiro. É, porque o brasileiro era barato, por causa do câmbio. O brasileiro lá não conta como estrangeiro, porque tu atua seis meses e aí tu consegue o Estatuto de Igualdade, né? Então tu não conta como estrangeiro. Então, o Nacional da Ilha da Madeira, que fica na ilha, e a ilha, a Madeira é mais perto da África do que da costa de Portugal. E os portugueses não gostam de viajar. E lá tu tem que viajar toda semana, sem semana não. Porque o calendário lá, jogos do Campeonato são só final de semana. Então tu joga um jogo em casa, um jogo fora. Então de quinze em quinze dias tu tem que viajar. De avião e outra. Tu joga no sábado, às vezes tu tem folga até terça da manhã, porque só tem jogo no outro domingo. Bem mais tranquilo que aqui, né? E aí o português, ele, pô, aí vai ter que pegar avião, sair da ilha pra poder viajar, depois voltar pra ilha. Então eles não gostam muito. No Nacional da Ilha da Madeira tinham só três portugueses. Tinham dezoito brasileiros, com o Bonamigo e o Etanô. Dezoito portugueses, dezoito brasileiros, dois russos, um turco e um argentino. O resto era tudo brasileiro. Você gostou pelo seu celular em Portugal? Gostei, gostei. Gostei muito. Como é que era lá, assim, a comparação aqui e a gente? Cara, assim, o meu clube era um clube empresa. Tinha um cara que era dono, 24 anos, fazia muito negócio, vendeu o Elton. 2001, acho que 2000 ou 2001, ele contratou, vou estar errando na data, acho que um pouco mais pra frente, porque eu cheguei em 2005, o Elton saiu em 2004. 2003, por aí, o Mourinho foi treinador. O Mourinho era adjunto do Benfica, assumiu o Benfica internamente, depois o primeiro time que ele foi mesmo era o Leiria. E aí foi muito bem, eles foram vice-campeões, acho, da taça da Liga. E aí o Porto contratou o Mourinho, no meio da época. Aí o Mourinho chegou no meio da época, portava mal, o Mourinho falou, ah, se me derem... Dois? Dois, é, se me derem três reforços ou quatro do Leiria, ano que vem eu sou campeão português. Os caras, ah, tá bom, ninguém conhecia o Mourinho, né? Aí ele levou o, se não me engano, o Derley, um brasileiro, o Maciel, e ele contratou mais alguns. Eu sei que ele levou, daí depois levou o Elton do Leiria também, e foi campeão português, foi campeão português, depois foi campeão da Champions, 2005, se não me engano. Antes ele tinha sido campeão da Liga Europa, e aí o Leiria era um clube empresa, e esse cara fazia muito negócio, vendia muito jogador pro Porto, fazia muito dinheiro, ele contratava brasileiros barato e vendia caro. E aí ele vendeu o Elton e foi pra lá. Assim, Leiria é do lado de Fátima, que é a cidade conhecida pelo Santuário de Fátima, né? Do lado de Nazaré também, das ondas gigantes, né? Do canhão, do surdo. E esse é uma cidade pequena, cara, a cidade em si de Leiria mesmo deve ter 13 mil habitantes. Caramba! Ela é, se tu buscar aí a foto do estádio, tem uma foto aérea, é o castelo, que as cidades antigamente eram formadas ao redor do castelo, né? E do rio. Então tem, é a típica cidade medieval, tem o castelo, tem o rio, e o centro histórico entre o castelo e o rio. E tu entra ali no centro histórico de Leiria, abaixo do castelo, tem a igreja, tudo, cara, parece que tu tá no século XV, porque as ruas estreitíssimas, não passava carro, era só cavalo, né? E, pô, é muito legal, muito legal. Só que é uma cidade minúscula, né? 13 mil pessoas. E você morava lá em Leiria mesmo? Morava em Leiria. O estádio foi feito pra Euro, foi o mais lindo estádio, só que a média de público que eram 1.500 pessoas. É, tipo, mais de 10% da população inteira da cidade, né? E aí, pô, não, no começo, pô, legal pra caramba, rotina tranquila, pra família. Pô, eu morava no centro de Portugal, tu pegava o carro, mora e meio, tu tava no Porto, mora, eu tava em Lisboa, né? Três horas, tu tava em Vigo, na Espanha, e cinco horas, tu tava em Madrid. Estrada, autoestrada, a um, a oito, que cortava o país, maravilhosa. Só que aí, com o tempo, tu começa a sentir falta do que tu reclamar no Brasil, né? Da adrenalina, da cobrança, da pressão, né? E o primeiro jogo meu em Portugal foi contra o Beramar, e o goleiro do Beramar era o Derley. Eu não sei, o Jardel chegou, eu não sei se o Jardel tinha chego já, o Jardel chegou depois. E aí, nós perdemos de 1 a 0. E aí, quando nós perdemos, assim, o estádio da Euro, os dois times entram que nem aqui no Brasil agora, nas arenas, pelo meio do campo. Quando acabou o jogo, a torcida toda, uns mil e pouco, foram pro túnel ali. Eu falei, puta que pariu, já arranjou confusão agora no primeiro jogo em Portugal, né? Os caras vão xingar a gente. Ah, o estádio aí. Aí, é, aí. Com castelo afundo, maneiro, né? Aí, quando eu, eu falei, vou sair correndo, passar reto, né? Para os caras não cuspir, não tocar. Quando eu fui correr, os caras, é, valeu, 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 na próxima a gente ganha. Eu falei, porra, caralho, hein? Quem sabe essa porra aqui, né, cara? É outro mundo. É legal, mas aí chegou uma hora também que falta nessa adrenalina, né? Mas foi muito legal a minha experiência lá. Cara, você fez base no Grêmio, né? Você jogou profissional e tudo, ou foi produtiva? Então, eu fiquei um ano no profissional do Grêmio, mas não joguei nenhum jogo. Eu fui para o banco, porque tinha Darley, Murilo e Silvio, né? Tá, e o... Você chegou a pegar algum Grenal nessa época aí? Eu não joguei nenhum. Você não jogou, sei lá. Mas você estava lá? Sim, sim, sim. Foi louco. Porque assim... Aquele do Ronaldinho Gaúcho, em cima do Dunga, aquele da... Caraca, esse aí foi... É, esse aí eu estava no grupo que foi campeão Gaúcho, né? Foi em 99. 99. É, porque a visão que a gente tem aqui, de fora, óbvio, que... Lá no Rio Grande do Sul, a rivalidade é muito forte. Parece que só tem, né? Se você é vermelho e azul, é uma parada... É, tanto é que se tu fizer uma prova lá, pergunta... O contrário de ir, voltar. Contrário de céu, inferno. Contrário de azul, vermelho. E tipo assim, mas não é? O cara pergunta, mas não é? E não é, né? Não tem. Contrário de preto e branco, beleza. A ausência de cor, mas não tem? Não tem. É impressionante, cara. E aí a gente vê, né? Assim, pelo menos nos últimos anos, assim, recentes, não tem um Grenal que é normal. Sempre está dando confusão, sempre está sendo alguma maluquice. E parece que... O que parece, assim, de longe, cara... E eu já vi, o gremista exíquo falando isso, é que assim... Que o problema hoje de Grêmio Internacional 1, 2, né? É que a única coisa que um time pensa é em ganhar o Grenal. E o resto não importa muito. A rivalidade é impressionante, cara. Se tu pegar e for ver um jogo do sub-11, sub-12, isso é errado também. Parece que o menino tem que brigar. Tipo assim, não basta tu ganhar do Grêmio ou ganhar do Inter. Tu tem que ser inimigo. Tu tem que... E aí extrapola, né? Isso aí vem desde pequeno. Desde pequeno, porque como tu falou, tu entra no... Tu está na tua família, no churrasco de domingo. Ou é gremista ou é colorado. Não tem, que nem aqui em São Paulo, rivalidade muito grande. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Só que se tu for no churrasco da tua família, vai ter Santista. Vai ter palmeirense, vai ter corintiano, vai ter São Paulino. Vai ter características para o Ceará, para o Fortaleza, para o Bahia. Lá não. Ou é gremio ou é inter. Então, quer dizer, se tu está bem, os gremistas vão te amar e os colorados vão te odiar. Se tu está mal, está errado dos dois lados. Os dois vão... Então é uma... É o que nós estamos vivendo mais ou menos na política do Brasil. Ou é A ou é B. Não tem meio inter. Você tem acompanhado o gremio ainda? Você fala com a galera de lá e tudo? E aí foi, ano passado, um rebaixamento, assim... Surpreendente. Muito surpreendente e tal. Como foi o do Inter, como foi o do Cruzeiro. Pois é. Do Cruzeiro. Com times bons, né? Sim, o do Grêmio foi um dos mais... A gente tinha, assim, no futebol, uma... Que os pontos corridos é a maneira mais justa, né? Porque às vezes tu faz o mata-mata, o árbitro erra um lance, ou o time melhor, o jogador erra um gol e acaba perdendo. Mas os pontos corridos, invariavelmente, vai ganhar o melhor e vão cair os piores, né? E aí sempre tinha essa máxima. Não, time bom não... Nesses exemplos aí, times bons que caíram. É, mas tinha, assim, são times bons mesmo. Se você olhar, são no papel, especialmente, são times do Grêmio. Vamos falar do Grêmio. Time muito bom mesmo. Mas, assim, não dá pra dizer que não tinha nada de errado. Alguma coisa tinha errado ali. Não, não, tinha, então, aí é que tá. O Cruzeiro, a gente sabe que tinha salário atrasado, confusão, e, pô, tinha um time Dedé, Thiago Neves, time bom pra caramba. E aí tinha, mas o Grêmio. Problema financeiro, não tem. Problema estrutural, não tem. O Grêmio tem um estádio muito bom, um CT muito bom. Base boa. Base boa. Quer dizer, aí é alguma coisa interna. Pode ser, aí a gente começa a... Conjecturar. A fazer exposições, né? Mas, só quem tá lá dentro mesmo pra saber. Porque, às vezes, acontece também em clube grande. Ah, não. Ainda tá no começo. Sim, muito, né? Eu passei isso no Palmeiras. Ah, ainda tá no começo. Não, a gente vai ganhar. É só ganhar dois jogos. Seguir isso que a gente sai. Aí, depois, passa. É só ganhar três. E fala, agora tem que ganhar quatro. Agora tem que ganhar nove. E aí, tu fala, caramba, e agora? Aí, aí, chega um ponto que essa tranquilidade, ela vira uma areia movidista. Aí, parece que tu te debate, tu faz reunião, tu concentra mais e tu só se atola mais. Time grande, né? Porque a camisa pesa e aí... E tu tá jogando contra times, entre aspas, menores, que tão acostumado a jogar nessa situação. Passa um suco. Então, não pesa. E tu, num time grande, tu tá com um sentimento de perda. Fala, puta que pariu. Se eu cair, eu tô fodido. Eu vou cair, sei o quê. Mesmo que tu não tá na zona. Às vezes, um time menor tá na zona e ele... A parte mental dele é ao contrário. Fala, porra, ele vê coisas boas. Eu vou me salvar, eu vou me salvar. Então, essa parte mental pesa demais. Porque, pô, tu vê o Grêmio, o Cruzeiro, o Inter, esse time ali, e os caras não conseguirem mostrar a reação, é absurdo, cara. Vamos ver, e o Internacional só não foi rebaixado porque ganhou o Grenal. É isso que é o negócio que a gente deve levantar. Então, os caras fazem essa conta do sul. É. Porque se o Grêmio... Claro, que a gente não ia saber depois do Grenal como é que é. Mas se o Grêmio tem os três pontos do Grenal, ele tira os três do Inter. Aí o Inter cairia e o Grêmio se salvaria. Isso é uma loucura, né? E esse jogo foi antológico, esse jogo aí. Os caras fizeram essa conta. Os caras fizeram essa conta. Mas foi justamente isso que a gente fala, que o Grêmio teve o time bom, porque no final, o Grêmio deu uma arrancada lá que, por pouco, estava na situação que, assim, outros times menores seriam uma situação impossível de salvar e, por pouco, o Grêmio se salvou. Não dá para fazer isso antes? Claro que dá para fazer isso antes, né? O negócio, sabe o que a gente vê do Grêmio, assim? Obviamente, externamente, né? É que parece que nem a diretoria do Grêmio sabe o que deu errado. Tipo, o que houve que deu errado. Ninguém sabe o que deu errado. Tem muitas avaliações, dizem que foi que o departamento de futebol era inteiro do Gerardo Gaúcho, por anos, e aí, quando mandaram ele embora, eles não se prepararam para a saída dele. Então, esse é um dos pontos. Porque eu parei de jogar, comecei a estudar em 2018, né? Administração de empresas. Administração também? É, e para ir para esse lado, da gestão. Eu já pensava, assim, com meus amigos, assim, pessoas que eu me relaciono, e na época do bom senso também, a gente já discutia muita coisa sobre a estruturação do futebol, e eu via que, pô, aí eu estava até conversando aqui antes do programa. O Petralha. Eu falo do Petralha porque eu joguei no Curitiba. 2002, 3 e 4 e 5. A gente, dos quatro campeonatos que eu disputei, a gente terminou três na frente do Atlético. Brasileiros, né? E dos quatro estaduais que a gente jogou, a gente ganhou dois. Um ganhou o Paraná, e outro a gente perdeu a final para o Atlético nos pênaltis. Então, a gente foi campeão duas vezes. Então, desportivamente, a gente estava muito equilibrado com o Atlético. Estruturalmente, o Atlético já tinha arena, o CT. O Curitiba tinha um CT relativamente bom. Só que dali para frente, o Atlético descolou do Curitiba. Tanto desportivamente, como em termos de estrutura. E aí, a gente fala do Petralha, né? Eu já vi essa situação de clube e empresa, por quê? Na Inglaterra, é de 90 e poucos. Em Portugal, a transição foi feita em 99 e 2000. Na Itália, também. Nos Estados Unidos, é franquia, né? São franquias. Então, quer dizer... E na Europa, era o mesmo modelo do Brasil. Era associativo, né? Ainda tem clubes, né? Tem, tem. Na Espanha, por exemplo. É, o Barcelona e o Real, porque eles conseguiram... E o Atlético de Bilbao, acho. É, porque... E tem mais um time pequeno. Eu estava lendo no livro esse dia e ele falava. Porque eles eram obrigados a se transformar em empresa. A não ser que, nos últimos cinco anos, na demonstração, no balanço deles, fossem clubes... Saudáveis. Saudáveis. E só o Real Madrid, Barcelona e esses outros dois conseguiram. Eu acho que é o Atlético de Bilbao e... Agora não me lembro qual é o outro time. Então, o movimento natural é esse, né? E a gente sabe que, assim, nem tudo, nada se cria. Tudo se copia, se transforma. Então, era um caminho natural que no Brasil acontecesse. Só que eu não esperava que ia demorar tanto. Vinte e poucos anos depois, né? Aí eu falo do Pedralha por quê? A gente pode discutir os métodos, se é bom, se é bom, se concordar ou não concordar. Então, agora, os clubes brasileiros têm arena, né? Por causa da Copa de 2014, né? O Atlético de Paranense tem em 2001. 2000 já tinha arena, né? Que o sério a arena, né? Então, e aí outra coisa. Venderam a... O Corinthians vendeu o Name Rights agora. E o Allianz comprou do Palmeiras há cinco, seis anos. E tinha a Itaipava Arena também em Salvador, né? Ponte Nova. Tinha a Quioceira Arena em 2001. Quer dizer, ele já tinha uma arena e um Name Rights há 20 anos atrás, né? Então, essa situação de clube empresa já estava mais ou menos que desenhada, só que a gente não sei por que motivo demorou muito para perceber, né? Alguns anos atrás, tudo bem, porque o fluxo de informação não era tão grande. Mas hoje, com a internet, não tem lógica. Tu demora tanto tempo para perceber os movimentos do mercado, né? E aí eu fui para esse lado de gestão. Comecei a estudar administração de empresas justamente para estar nesse meio. E aí que tu tocou no assunto do Renato, né? Eu também concordo com esse pensamento. Por quê? No Brasil, muitas vezes, quem faz o planejamento do clube é o treinador ou o diretor de... o executivo. O executivo ainda, tudo bem, que é uma função hierárquica que é acima. Agora, o treinador não pode. Num país em que a permanência média de treinador é 3, 4 meses, tu dá o planejamento para um treinador fazer, né? Aí o clube não vai. E eu acho que no Grêmio pode ter acontecido isso mesmo. Porque o Renato, falam que o Renato era o cara que centralizava tudo. Desde a nutrição, a logística, tudo. Então, a partir do momento que tu tem uma pessoa só que centraliza isso e ela sai, ela leva tudo com ela. Todos os processos. E o clube fica meio que órfão, né? E até conseguir corrigir a rota no meio do campeonato, passa 5 rodadas, 6 rodadas, 7 rodadas e já vai. E parece que até agora o Grêmio ainda não conseguiu, né? Começou a Série B e o Grêmio está patinando ainda. A Espanha, a Série Cribal e o Sassona. O Sassona. Isso aí. Cara, assim, eu também sou a favor pra caralho do lance da SAF. Eu acho que tem muitas coisas boas que podem sair disso daí. Mas tem uma galera, assim, que fica, puta, não sei, meu time é muito tradicional e tal. Com razão. E o... Um A SAF no Grêmio lá tu ia curtir? O que que tu pensa? Cara, assim, eu já vi muita gente falando assim, ó. Eu acho que a SAF não é obrigatória e não é a salvação. Ela é uma ferramenta. Aí eu uso, assim, eu faço uma analogia assim. Tu tem... Pra ir daqui pra Santos, tu pode ir ou pela Bandeirantes, né? Ou pela Imigrantes, não é? É isso, né? Anche de Imigrantes. É. Sei lá, eu não sou de São Paulo, tu faz essas perguntas difíceis aí, fodeu, pô. Tu pode pegar a linha vermelha ou amarela no Rio. Isso, boa. Ou tu pode ir pela amarela ou pode ir pela Zona Sul lá pra ir pra... Pro aeroporto. Beleza. Tu tem duas opções. Se tu tivesse só amarela, tu ia ter que ir só pela amarela. Tu ia saber se ela era a melhor ou a pior opção pra ti. Aí o cara vai dizer, ah, não, mas eu tenho um carro blindado 4x4 caveirão, eu posso ir pelo complexo ali. Beleza. Por teu universo é melhor. Agora o cara, ah, não, não sei o que, meu carro assim, não sei o que, eu prefiro ir pela Lagoa. Quer dizer, ah, tu pega uma estrada boa, ah, com asfalto bom, com pedágio caro, tu pega uma estrada de chão batido, depende do teu carro, depende da tua, da tua, da tua, da viagem que tu quer fazer. Então a SAF é mais ou menos isso. Depende das necessidades de cada clube. E outra. Tu tem um bom piloto, tá? O cara é bom. Um bom piloto fazendo analogia com um administrador. Tu tem um bom administrador. Tu dá uma Ferrari pra ele. E pro outro tu dá um Fusca. Ele vai render melhor. Ele não deixa de ser bom piloto. Mas ele vai conseguir desenvolver muito melhor no carro foda, com certeza. É que nem a SAF. A SAF, se tu tiver um administrador bom, o mesmo cara nas duas, eu acho que a SAF é melhor. Por quê? Ela tem muito mais ferramentas do que a associação. A associação, tu pode, tu tem dinheiro de venda de jogador, direitos de transmissão. Patrocínio. Patrocínio e sócio. São as quatro principais receitas. Tem, ah, mas tem Royce, tá? Mas são essas. Na SAF, tu tem todas as essas. E mais, tu tem, tu pode abrir capital. Tu pode emitir debêntures. Tu pode... É dinheiro novo que a associação vai até aqui. A SAF, ela... O cara já tá falando até em debêntures. É, moleque. A SAF pode ir além. Então, quer dizer, se tu tem o mesmo cara, agora, tu pode ter um administrador de merda na SAF e um bom na associação. A associação vai ser melhor. Então, tá muito mais ligado à capacidade da pessoa do que provavelmente é o sistema. Mas, óbvio, que nem o carro. Se tu tiver uma pessoa capacitada e ela tiver mais ferramentas, a SAF... Só que aí é uma troca, né? A SAF te dá muito mais ferramentas, mas te dá muito mais contrapartidas em relação à cobrança, né? Sim. Porque se tu quebrar, a associação vai... A associação pode estar com 300 bilhões de dívida. Ela vai estar jogando. Se tu conseguir desportivamente te manter na perdição, tu pode estar com 3 bilhões de dívida, tu tá jogando na perdição. Na SAF, se tu não conseguir... O mercado te come. É, e isso é uma coisa que... Tem falência? Tu fale. Acaba. Na Europa, tem lá um... Eu não sei quais países, cada país, as regras mudam. Mas se você ficar devendo, você é rebaixado, tem punição. A Fiorentina já quebrou. A La Correia já quebrou. E aí vai? Norte muda. Aqui, aqui no Brasil, ainda não tá muito claro quais são as consequências negativas pra quem compra a SAF e dá errado, né? Não tá muito... É, é uma empresa se tu... É, assim. Se tu dever e... Mas tô dizendo penalidade esportiva, entende? Se ele fizer errado. É porque não... É que nem algumas coisas trabalhistas também. Porque diz que a SAF diz assim, tu faz a associação, o clube, cria a SAF. E o Figueirense fez isso. Acho que o que fez, que já tava funcionando e ainda não vendeu o Figueirense. O Figueirense fez isso. Só que tu não necessariamente precisa vender. Tu pode fazer a SAF como um mecanismo pra ajudar a resolver a situação do clube. Por quê? Tu cria a SAF, tu cria um CNPJ e a dívida fica na associação. Tu começa a tocar o futebol, que é o carro-chefe de geração de receita, sem dívidas. E aí tu evita o quê? Aí tu vai... Aí tu evita bloqueio, penhora de renda, de venda de jogador, de patrocínio. Tu consegue... Melhorar o teu fluxo de caixa. Porque por mais que... Assim, o problema dos clubes não é receita. Os clubes têm muita receita. Vou ver o Vasco, esse cara tem 300 milhões de receita. O problema é o fluxo de caixa, pelas versões anteriores. Então, se tu conseguir fazer isso pra desbloquear o fluxo de caixa, tu consegue começar a fazer o time rodar, a SAF. A dívida fica na associação. Aí tu tem os primeiros... Aí a associação entra no regime centralizado de execuções. É o RCE. Que aí tu tem... A SAF tem que destinar 20% do faturamento pra associação, pra ela quitar as dívidas. Tu tem 6 anos pra pagar 60% das dívidas. Se tu conseguir, tu ganha mais 4 anos pra pagar os outros 40%. Se tu não conseguir, a dívida volta pra SAF. Então, quer dizer, a SAF ganha um fôlego de 6 mais 4. Só que se no fim desse prazo não conseguir quitar, a dívida volta pra SAF. Então, alguns clubes estão usando isso. Eles criam a SAF, não vendem pra poder ganhar esse fôlego. E o Figueirense fez isso. O Figueirense criou a SAF e não vendeu. Então, quer dizer, muita gente achava, vou criar a SAF e vou vender meu time. Não, tu não precisa vender. Claro, depois, com o passar do tempo, se tu achar que é viável, que é o melhor caminho, tu pode ir atrás do investidor. E tem uma boa oferta também, né? Então, e aí que entra. O Curitiba tá indo pra esse caminho. O Cruzeiro e o Botafogo fizeram diferente. Quer dizer, eu sou muito curioso nesse aspecto, mas não tenho entendimento. Mas, pra mim, o melhor caminho é esse. Primeiro, tu cria a SAF e faz uma recuperação judicial. Ou extrajudicial. Porque, quando for pro mercado capital investidor, tu já vai ter... Vai mostrar pro cara, ó, essa é a minha dívida. Ela tá estruturada assim, assim, assim. Eu já negociei isso aqui. Porque, por exemplo, olha o Cruzeiro. O Ronaldo senta, ele vira pro lado, vai pegar um copo de café, tem uma dívida que sai aqui de baixo. Aí ele vai no banheiro, tem outra dívida. Quer dizer, ele entrou no escuro. Entrou no escuro. E o cara que for pegar, por exemplo, o Figueirense ou o Curitiba, ele já vai entrar sabendo. Já vai ter a dívida renegociada. Vai ter a dívida toda estruturada de novo. E com muito mais tranquilidade pra trabalhar. Não vai ter essas surpresas, né? Esse lance do Cruzeiro é sinistro mesmo, cara. Reza a lenda que tinha coisa anotada em papel de pão, cara. Pois é. Esse que é o negócio, né? É toda a explicação que você tá dando. Mas é, sabe por quê? O dinheiro não tem dono, cara. Pois é, é. Eu dou aqui, ó. 20 mil pra ti. Vai pro cassino. E tu vai com o teu os 20 mil. Tu vai chegar assim, ah, perdeu 10. Ah, vou botar 10, que se foda. Ele não. Fala, caralho, não vou. É diferente, cara. Tu fazia festa com o dinheiro dos outros, é fácil. Sim. Aí o presidente, tá no mandato dele. Não, vou fazer austeridade financeira. Vou ajustar todas as contas pra daqui a 5 anos o time tá que nem fizeram o Palmeiras e o Flamengo. Bandeira, só o Bandeira. O Paulo Nobre e o Bandeira. E eu posso falar dos dois porque na época o diretor de futebol do Flamengo era Rodrigo Caetano, que é meu amigo. E eu tava no Palmeiras. Cara, o estádio inteiro gritando, o Paulo Nobre, não sei o que. O meu Palmeiras não precisa de você. E hoje, todo mundo fala que o Paulo Nobre foi o melhor presidente do Palmeiras. O Bandeira é a mesma coisa. Saiu execrado dizendo que o Flamengo não era banco pra dar lucro, ganhou a Libertadores e carregarem no colo. Então, quer dizer, e não dá pra pedir pro torcedor também entender isso. Não. Porque como é que tu vai... Ah, vou mostrar aqui o DRE, o balanço, o fluxo de caixa, o GQ. Eu fico na bunda, eu quero é título. É, isso aí. E aí, o que que o diretor, numa estrutura societária? De três, três anos tem eleição. É isso aí, né? Ele tem que eleger. E ele vai eleger mostrando balanço? Não vai. Ele vai eleger mostrando título. E aí, o que ele faz? Ah, que se foda, deixa pro outro. Eu vou contratar no meu time, fulano foi presidente, já tá a foto. E aí, tu precisa ser muito desprendido de vaidade pra fazer o trabalho sujo e deixar a glória pros outros, né? É, tem que botar o clube na frente de tudo, que é o que os dirigentes historicamente não fazem. Não fazem, por quê? Porque ele precisa se eleger. E ele quer se eleger. E o cara, quando ele é dono, não. Ele não tá preocupado, porque o dinheiro é dele. Então, quer dizer, ele vai, teoricamente, ter mais responsabilidade sobre a gestão, né? Mas aí, tem a parte emocional do torcedor, que ele quer saber disso, né? Que assim, aqui no Brasil, dos times grandes, a gente tem aí, são três, né? Que é SAF. É o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, que tá indo. É, o Vasco vai passar pelo conselho ainda. É, vai ainda ter, mas certamente vai passar, né? Mas diz que o projeto que o Vasco entregou é um dos mais bem estruturados, porque justamente é o terceiro. É, exato. Ele aprendeu com o Cruzeiro, aprendeu com o Botafogo, né? É, e é assim, eu queria ver, por exemplo, eles estavam falando que o Bahia, talvez, também... Cuiabá e SAF também. É, Cuiabá. Mas assim, de um time, porque esses três, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, tá uma situação muito ruim. Muita dívida, muito problema, o Cruzeiro então nem se fala e tal. Então, eles, o SAF, eles meio que viu, cara, é o único jeito, é o único que dá. Pelo amor ou pela dor? É, pois é. Eles foram pela dor, né? E aí, assim, eu não sei você, mas eu acho que, cara, 400 milhões no Botafogo e 400 milhões no Cruzeiro é uma bagatela. Mas é que tá, não são 400 milhões. Não, é muito mais, é um bilhão e meio. Exato, né? É, porque tem a dívida, porque tu dá os 400 milhões, mas tu pega mais um bilhão e cem de dívida. Sim, é um negócio... É um bilhão e meio, porque a gente fala, ah, mas é muito barato, não sei o quê, mas é um bilhão e meio, cara. É um bilhão e meio. O dia que o Ronaldo veio aqui, a gente falou, a gente não sabia ainda que ele tava no... negociando pra comprar o Cruzeiro. E aí ele falou, porra, quem comprou o Cruzeiro tá fudido, pô, um bilhão de dívida, não sei o quê. Aí, dois dias depois, ele, porra, comprou o Cruzeiro. Caralho, até maluco. Maluco. Mas foi o que ele falou com a gente naquele dia também, que o negócio dele, tipo, o tesão dele é gestão de clube, sabe qual? Ele quer ter um clube e tal. Ele tem lá o Valadoli, né? Mas outra expressão, né? Outra parada, né? Porque o desafio dele aqui no Cruzeiro é o desafio da vida dele, assim, né? Porque o cara, ele, tipo assim, o Ronaldo não teve desafio suficiente na vida, tá ligado? O que é mais? O cara vive disso, né? Eu tô há um ano aposentado, né? Eu, as pessoas falam, mas vai trabalhar com não sei o quê. Eu fui comentarista agora, TNT, né? Mas, cara, o cara, não é todo mundo, né? Cada um tem. Mas, assim, o cara que via essa adrenalina do futebol sente falta da competição, de competir, sabe? Tu sente também? Sinto, pô. Assim, eu não gosto. Você sente tua aposentadoria. Eu não sinto falta de concentração, não sinto falta de treinar no campo. Eu treino com o Zé na academia, lá, tudo, né? Nós moramos perto. Mas eu sinto falta da competição, do senso de pertencimento a alguém que tá disputando uma coisa contra a outra, defendendo uma coisa. Essa adrenalina eu sinto falta. E aí muita gente falou do Ronaldo. Ah, mas o Ronaldo comprou o Cruzeiro e comprou o Valladolid. E vai ser uma merda, porque não vai adiantar o Cruzeiro, porque o Valladolid não deu certo. Aí é o que eu te falo. O torcedor não é obrigado. Não deu certo. Não deu certo por quê? Ah, porque tava na primeira e tava na segunda divisão. Pô, ele comprou no transcorrer do campeonato que caiu. A 777 que tá querendo comprar o Vasco também. Comprou o Genoa, o Genoa caiu. Ah, não deu certo? Vamos analisar os números. Eu posso errar agora na proporção, mas o Valladolid devia 54 milhões e faturava 18. Hoje, o Valladolid fatura 54 e deve 40. Quer dizer, ele diminuiu em 30% a dívida e triplicou o faturamento. Porra, isso não vai dar certo? Ah, mas tá na segunda divisão. Mas porra, cara, futebol é... E aí é uma estrutura familiar. É? É. Futebol é... Aí tá parecendo pra subir. Tá o Meiria, vai a Doli e agora esqueci o outro time. Estão com três pontos de diferença. Fora que ele estruturou o time, coisa que não tinha, né? Então, e aí não deu certo. Porra, ele já diminuiu a dívida e triplicou o faturamento, cara. Ah, mas não tá na segunda divisão. Pô, mas não é de uma hora pra outra, né? Sim. E até, assim, esses clubes que de uma hora pra outra dão guinada, esses são os mais perigosos. Porque não é um crescimento orgânico, não é sustentável, né? Sim. Alguma coisa tem. É igual falar que o Bragantino deu certo porque não é campeão brasileiro, sabe? Como, sabe, o exemplo do Bragantino é fenomenal, né? Fenomenal. Redwood administra bem o clube, né? É uma SAF que não é SAF lá, né? É SAF que não é SAF. É SAF, mas não é SAF, né? É aquele negócio, né? É, eles não são SAF ainda, né? É, não são... Como se fosse, né? Mas é, são geridos por um grande grupo, né? É, eu não sei como é que tá o Bragantino, mas eu vi uma matéria, uma entrevista do Tiago Escuro, que o Red Bull Brasil era dono do Red Bull, do Red Bull Bragantino. E o Red Bull Brasil era SAF, era empresa, não SAF, porque não tinha esse modelo, essa estrutura jurídica. E aí, só que o Red Bull Bragantino tava esperando ver se saía a SAF pra ver como ia sair, pra analisar qual modelo, se ia ser SAF, se ia ser alimentado ou se ia ser SAF. Mas eles iam se transformar em empresa, mas eu não sabia o modelo jurídico, a estrutura jurídica, porque ainda não tinha saído a SAF. Aí saiu, né? No fim do ano passado. Sim. Não sei como é que... E cara, você jogou no Vasco... Você foi de Portugal pro Vasco? Foi. Foi esse o caminho? Foi. E o Vasco vai virar... Certamente vão aprovar e vai virar SAF, não sei o quê. Do tempo que você tava lá, não acredito que internamente as coisas tinham mudado muito, né? Porque senão o Vasco tava melhor do que tá agora. O que você acha que a SAF pode fazer pelo Vasco nesse aspecto? Porque a gente conversou com o Dinamite, né? E ele contou pra gente que era muito complicado a estrutura política interna do Vasco e que ele tentava fazer as paradas e não conseguia. Eu acho que é o clube mais complicado. Falavam muito do Palmeiras também, né? E coincidência, são duas colônias, né? Uma portuguesa e outra italiana, né? Mas eu joguei nos dois. Posso ter pego, mas peguei uma fase complicada do Palmeiras, mas não se compara com a do Vasco. É mesmo? Só pra ter uma noção. Eu comecei a acompanhar mais o Vasco a partir de 2008, porque em 2009 eu fui pra lá. 2008 saiu Eurico e entrou o Dinamite, né? Era pra entrar no começo do ano. Foi pra justiça. Que nem a última eleição, mesma coisa, né? Aí depois o Dinamite ficou dois mandatos, eu acho. De 2008 até 2013, uma coisa assim. Aí depois entrou o Eurico de novo. Justiça. Aí depois entrou o Campelo. Justiça. E agora com o Salgado. Justiça. As últimas quatro eleições foram pra justiça, cara. Porra, eu não vi isso em clube nenhum. Ah, uma eleição, beleza. Mas as últimas quatro, não é uma sim, uma não, não. É recorrente. Do Eurico pro Dinamite, depois a do Eurico de volta, depois a do Eurico pro Campelo e do Campelo pro Jorge Salgado. Teve a eleição do Levenciano. Ele ganhou. A justiça anulou a eleição. Aí ele se declarou vencedor. Não quis disputar a eleição marcada pela justiça, porque na cabeça ele era vencedor. Não disputou. Aí o outro ganhou. Aí entrou na justiça. Até hoje, cara, tá? E ele disse que tinha aberto mão, ia reconhecer o Salgado como presidente, que não ia mais acionar a justiça. Daqui a pouco parece que entrou na justiça de novo. É, aí vai esse conselho, aprova a SAF, esse maluco entrar na justiça e ganha, e a SAF cancela. Pelo que eu sei, ele é um dos... O Júlio Bram já entendeu que, se, seguindo todos os processos, transparência, ele acha que vale. O Campelo também, fazendo ressalvas ao processo. E ele é o único que ainda é reticente em relação a isso. Ele acha que o Vasco tá... O momento não é o ideal pra vender, porque o Vasco tá subvalorizado. Pô, tudo bem, mas é que assim, não vai valorizar com esse tipo de gestão, né? É, pois é, exatamente. Então, o que eu acho que a SAF pode melhorar é ter decisões técnicas em vez de políticas. Ah, mas se daqui a 10 anos der uma merda e vai dizer, ah, o Prado diz que dá certo. Não, mas qualquer empresa pode dar errado, né? Mas eu acho que a chance de dar certo é maior com a SAF do que com a associação. Ele vai dizer, ah, mas olha quantos clubes vivemos há 100 anos no futebol brasileiro e a gente foi... Muita gente fala isso, né? Ah, tem que virar a SAF porque o Brasil tá uma merda. A gente foi pentacampeão nesse modelo. Sim. Mas o mundo mudou, é verdade. É, claro. A gente foi campeão naquela época. E por que que os países que dominavam antes cederam o domínio pro Brasil? Porque, de alguma maneira, a gente deve ter evoluído. Então, quer dizer, o mundo mudou, cara. Não é questão... O que era bom há 50 anos não quer dizer que seja ruim, mas ele não é mais viável. Tem modelos melhores. É a mesma coisa. Tu vai comprar um carro hoje, ah, mas o carro de 50 anos atrás não era bom? Era bom pra época, mas pra hoje não é. Então, acho que é mais ou menos isso. Tanto é que a gente ganhou nos últimos 40 anos quantos mundiais? É, verdade. 2002. 2002 foi o último, 20 anos já, sem enganada. É, daí tinha sido 94. 94, né? Né? Então, tem que parar pelo menos pra pensar, né? É, concordo. Cara, e o lance lá do... Como é que é? Bom Senso. Como é que foi? Isso daí tu era um dos líderes também, não era? Ah, sim, cara. Tinha uns caras que eram... Dida, D'Alessandro, Juan, Paulo André. Tinha eu. Quem mais? Isso foi em que ano? Isso daí era um movimento pra... Como se fosse uma associação de jogadores pra... É, cara. Assim, é foda que muita gente... Na época eu falei, uns por ignorância. Aí eu falava duas situações. Um por ignorância e outro por maldade, né? Mas tem o terceiro, uns por preguiça de se informar. Porque, porra, até ex-jogadores falaram besteira. É só ligar pra gente e falar... São jogadores que são ricos e só querem saber do deles. Eles querem continuar ganhando bem e jogar menos. Então diminui o salário também. Cara, o foco não era esse. A gente queria que o calendário brasileiro fosse readequado pra justamente quem é menos favorecido tivesse um calendário... Porque, assim, os caras jogavam o estadual, depois ficavam em ato de sei quantos meses, e aí tinham não sei quantos times que não tinham calendário, e os outros podiam jogar mais um mês e acabar também. Então, quer dizer, tinha muita gente que jogava o estadual e depois ia trabalhar no mercado de Uber ou de qualquer coisa pra manter a renda. E aí ia voltar a jogar só no outro... E a nossa luta era essa. Que tivesse um equilíbrio maior no calendário. E os caras falavam, ah, não, os caras querem jogar menos e ganhar mais. Aí... Ah, é... Esses caras estão preocupados em conseguir emprego, em criar não sei o quê. Cara, aí eu te falo, a minha visão era totalmente ao contrário. O que que Dida, Juan, Alex... Os caras resolvidos desportivamente, financeiramente, eles precisavam se preocupar com essa dor de cabeça. E os caras iam pelo outro caminho, cara. Batia o que os caras estavam preocupados era com dinheiro. E aí, é lógico, deixar um cara da série D, dar uma entrevista e tomar a frente em alguma coisa, quem é que ia ouvir ele, cara? Que repercussão ia dar? Pois é. Né? E na realidade, é que eles tiraram o foco. Mas o foco era justamente pra essas divisões inferiores. Pra ter um calendário, pro time poder apresentar pra um patrolaçador, nós temos uma previsibilidade de calendário, de tantos meses. Porque, cara, tu vai botar dinheiro num projeto, pode ser um mês, mas pode ser quatro meses. Tu vai fazer contrato, uma série D, acho que antigamente, ou a C também era, tu podia jogar um mês ou três meses. Aí, como é que você faz o contrato? Sabe o que eles faziam? Eles faziam o contrato curto, até a primeira fase, depois eles iam tentar renovar. Só que daí, tinha caras que iam bem, iam pra outros times, eles não conseguiam renovar, e aí, pra outra fase, um time todo bem desmontado. Então, quer dizer, e isso é outra coisa. Há quanto tempo a gente discute calendário no Brasil e o que mudou? Mudou nada. Nada, cara. Nada. E aí, eu tava vendo esse dia um cara falar. Hoje, a gente tem um círculo vicioso no futebol brasileiro, que é calendário ruim, prejudica o desempenho dos clubes, aí prejudica o produto, deixa o produto em sub-rendimento. Com o produto em sub-rendimento, tu tem menos bilheteria, o torcedor não vai tanto, tu tem menos audiência em televisão, e se tu tem menos bilheteria e menos audiência, teu patrocinador paga menos, né? Porque ele paga de acordo com a exposição da marca. Então, é um círculo vicioso. E aí, volta tudo assim. E a gente tinha que tentar transformar isso num círculo virtuoso, né? Melhor organização, melhor calendário, um produto melhor, melhor média de público, melhor bilheteria, melhor visibilidade, maior audiência, maior patrocínio. E vocês propunham alguma coisa diferente? Como é que foi? Só na CBF? Discutimos com a CBF, discutimos no Senado. E aí, a gente conseguiu... E assim, ia ter um... Como é que era o nome? Ia ter como se fosse um refis. ProFoot. ProFoot. Ia passar sem contrapartida nenhuma. Ia ser um novo refis. Os clubes iam refinanciar, como tinham feito seis, sete anos atrás, e aí não mudou nada a situação. E aí ia fazer de novo agora, daqui a seis, sete anos ia ter que fazer de novo. E a gente propostava, faz esse refisco, os clubes precisam mesmo, só que pede algumas contrapartidas. Limite do teste de gasto, só podia gastar... O ideal era 70% do orçamento com o futebol profissional. Só que, óbvio, não ia poder fazer isso numa tacada. Então, ia ter um período de carência que ia... No primeiro ano, ia poder ter 10% de prejuízo, no segundo, não sei quanto, até chegar nesse ponto. E dizer assim, tá, mas por que o clube vai fazer isso? Ah, vai fazer porque tem que fazer. Não, mas se não tiver punição, não tem. Aí ia ter punição. Ia ter que comprovar que estava em dia com o pagamento dos funcionários todos, não só dos jogadores. Porque o jogador é fácil. Dá três meses, tu entra na justiça. Só que o clube não é só jogador. Tem os funcionários. Aí o jogador ia entrar na justiça, receber os funcionários e ia se ferrar. Então, tinha que comprovar todos. O pagamento de todos os funcionários e o recolhimento de todos os impostos. Fundo de Garantia, INSS, tudo. Aí ia ter punição. Daí na última nós conseguimos que passasse esse Profute, só que com algumas contrapartidas que seriam pontapé inicial para o Féreo, para a lei financeira. Beleza. Só que, pô, a gente não é do meio, a gente não está na política. E meio que foi levado assim nas coxas, né? Passou isso, essas punições, mas não entrou no regulamento das competições. Então, quer dizer... Então, não teve... Na prática, na prática, não teve feito. Cara, e aqui no Brasil, até quando entram as coisas no regulamento, os clubes dão um jeito, né? Porque eu acho que foi... O lance do técnico, né? Tanto que eles tiraram isso que não adiantou, né? Brasil é foda, né? Você não pode ficar trocando de técnico, não. Então, os caras faziam um comum acordo, né? Daí saem. Trocou técnico pra caralho, assim mesmo. Não, achei engraçado que o Valentim foi demitido do Atlético Paranaense, né? Aí ele deu uma entrevista, falou que foi um comum acordo, mas a decisão foi do Atlético. Então, a decisão foi do Atlético, mas foi como um acordo, né? Tipo, valeu, né? Assim que funciona aqui no Brasil. Cara, aí você saiu do Vasco e foi pro Palmeiras? O caminho foi esse? Sim. Como é que foi a chegada do Palmeiras lá? Fim de 2012. É, eu cheguei no Vasco pra Série B, 2009. Aí 2010 foi um ano mais ou menos. 2011 foi o Campeão da Cota do Brasil. No Palmeiras, eu cheguei em 2013. E foi no momento da transformação do Palmeiras, né? É, no começo. Cheguei na Série B em 2013, 2004 foi um ano mais ou menos. 2015, Campeão da Cota do Brasil. O caminho foi mais ou menos o mesmo. Só que o Palmeiras conseguiu fazer realmente um projeto de reestruturação. Saiu da Série B pra A. Aí um ano difícil. O primeiro ano, sempre que quando volta é difícil, né? Por causa da parte financeira. E aí, no terceiro ano, Campeão da Cota do Brasil. E o Palmeiras continuou escalado. O Vasco não. O Vasco fez o mesmo caminho. 2009, aí 2010 foi mais ou menos. 2011, Campeão da Cota do Brasil. Só que daí fez assim de novo. A curva não continuou ascendente, né? Justamente por isso. O Paulo conseguiu um segundo mandato. E conseguiu montar um planejamento de médio e longo prazo para o clube, né? Que depois veio a parceria com a Crefisa. E aí depois veio a continuação do projeto com o Maurício, né? Apesar deles terem rompido. E no Vasco não conseguiu essa continuidade. Então o Palmeiras conseguiu fazer um modelo que era a ideia do Vasco e que o Vasco não conseguiu. Você já tinha interesse em gestão nessa época já? Do que o Paulo Nobre chegou lá? Eu sempre gostei muito de conversar, né? Ali no Palmeiras, a partir de 16, 17, a gente concentrava no CT, né? E aí o Cícero, que é o gerente de futebol do Palmeiras, desde 2015, concentrava com a gente. E aí a gente ficava no café lá. Na recepção tinha o café e a televisão. A gente ficava até a hora do lanche, 10, 11 horas, conversando. E várias vezes eu fui para a sala deles e conversava sobre gestão, né? É, então, a minha dúvida é que é essa, assim. Porque o torcedor, muitos torcedores têm tal dificuldade em entender essa questão que a gestão melhora o desempenho esportivo e gera títulos, sabe? Porque não é uma coisa... Não é instantâneo, mas é algo que... É, muitos fazem o caminho contrário, né? É. Resultado esportivo para melhorar a gestão, né? Sim. E eu uso o exemplo do Vasco e do Palmeiras de novo. Um bom time sustenta o clube por 2, 3 anos, porque depois esse bom time se desfaça, que nem o Vasco. Vendeu o Fagner, vendeu o Dedé, vendeu o Diego Souza, vendeu o Alain, na época para o Dinésio, eu acho. Vendeu o Souza, também, para o Porto. Vendeu o Alain Kardec, vendeu o Alex Teixeira e vendeu o Coutinho. Porra, tudo jogou de seleção, cara. Sim. Né? E aí o time decaiu. Então, aí durou uns 2, 3 anos. O bom time sustentou o clube por 2, 3 anos. Um bom clube sustenta um time por muito tempo. Um caminho inverso. Ou o Palmeiras. Sim. O Palmeiras é um bom clube e sustenta esse time competitivo. Então, por isso que eu acredito muito na gestão, cara. Não é o caminho inverso, né? É, então, mas o que eu ia dizer é assim... Eu acredito que os torcedores têm dificuldade de ver isso, mas deve ter muitos jogadores que também têm dificuldade de ver isso, porque não é o negócio deles. Você conseguia ver, olhando assim, cara, o que o Paulo Nobre está fazendo aqui vai fazer a gente crescer da maneira diferente? Assim, o futebol é um recorte da sociedade. Então, não dá para dizer, ah, o torcedor não consegue e o jogador consegue. 10% dos torcedores conseguem ver isso e 10% dos jogadores conseguem ver isso. Só que para o jogador é até mais fácil, porque ele está dentro do processo, né? Eu acompanhava tudo que estava sendo feito. Quando eu fui negociar meu contrato com o Palmeiras de renovação, era o Alexandre Matos o diretor já, ele que renovava os contratos. O Paulo Nobre falou assim, não, o do prazo eu vou renovar, porque ele estava aqui comigo desde o começo, papapá, papapá, daí eu falei, puta que pariu, me ferrei. Porque o Paulo, ele viu o lado do clube, cara, e o único, a gente brigou por causa de 5, de 6 mil e num contrato de não sei quantos anos. Mas, agora eu entendo, porque tu não pode, ah, mas é 5 mil num jogador. Aí, é 5 mil em 2, é 5 mil em 3, é 5 mil em 30 jogadores, vezes 5 anos de contrato. Quer dizer, e aí é 5 mil na parte administrativa também, no funcionário. Então, quer dizer, vira uma bola de neve. E se tu não tiver disciplina, acaba degolando de novo. Então, eu pude observar isso desde o começo com o Paulo, sabe, cara, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. A gente ia negociar bicho. Aí, todo, a Libertadores, por exemplo, tinha uma cota, a Copa do Brasil, por passar de fase. Aí, a gente pedia, não, a gente quer metade da cota, porque é um dinheiro extra. É um dinheiro extra, dá metade da cota pra gente. Falei, não, pô. Não, mas você quer um dinheiro extra. Não, mas esse dinheiro já está no planejamento de fluxo de caixa pra pagar o salário de vocês. Vocês acham que o dinheiro, o salário vem da onde? E, assim, muitos jogadores falaram assim, pô, por exemplo, no Vasco. Pô, mas o Vasco fatura 200 milhões. Entre aspas, a folha do Vasco é 10. Vez 14, dá 140 milhões. E os outros, 60 milhões, cadê? Quer dizer, mas o futebol não é só pagamento de folha, sabe? Cara, eu tive dois meses, dois meses e pouco no Palmeiras, fazendo o estágio da faculdade. Eu passei pela área do CT, que tem um cara que comanda o CT como se fosse o prefeito do CT. E aí ele me mostrou lá os sistemas que tem, os aplicativos pra tu trocar uma lâmpada. Tu bota no aplicativo que tem que trocar, aí vai pro setor de compras, aí tu descreve porquê que tem que trocar. Ele vai te mandar, vai fazer três orçamentos, vai te mandar três orçamentos, aí vai pro cara responsável, ele vai autorizar a compra. Então, assim, é muito complexo. Aí eu fui com o cara do Almoxerifado, entender como é que funciona todo o Almoxerifado, como é que faz, como é que sai, como é que entra, como é que faz o inventário do Almoxerifado. Aí eu fui com o cara de registro, como é que se registra um jogador, como é que não sei o quê. Aí eu fui com o cara do RH, da contabilidade, do financeiro, do jurídico, da gestão de eventos na arena. Fui no departamento de futebol profissional com o Cícero e com o Anderson Barros. E fui com o cara da logística, que é o Léo, pra entender como é que se faz a logística, o planejamento. Então eu passei por todo o clube. Cara, é impressionante a complexidade que se tem hoje. Só que às vezes o jogador tá ali, tá no CT concentrado, e jogo, e jogo, e jogo. E aí tu recebe teu salário, tu recebe desconto do FGTS, tu recebe depósito, não sei o quê. Tu tem o plano de saúde, tu tem o campo cortado. Tu tem um problema jurídico, vai pro STJD fazer uma defesa tua, o Osvaldoz vai lá. Tu não imagina que tem, atrás de cada coisa dessas, tem 300 pessoas. Então é uma complexidade muito grande. Palmeiras hoje, assim, cara, é uma empresa grande. Isso não te assustou não, cara, na tua missão de se tornar um gestor? Então, assusta por um lado e tranquiliza por outro. Assusta porque tu entende a complexidade. Eu tô me formando agora, depois de quatro anos, tô me formando em administração de empresa. E aí, é aquela coisa, quanto mais tu sabe, mais tu vê que tu não sabe nada. Porque, assim, a gente fala, a ignorância às vezes é uma bênção. Tem as coisas que tu nem sabia que tu não sabia. Então, assim, tu emite uma nota, e o clube te paga dinheiro demais. Fala, beleza, tá tranquilo. Cara, quando tu começa a entender o processo, tu tem que emitir nota, tu tem que calcular os impostos, tem que emitir DARF, tem que pagar DARF, tem que fazer o balanço da empresa, lucro presumido, lucro real. Aí, tu fala, caramba, antes tu não sabia de nada. Então, tu não sabia que tinha aquilo. Que nem, eu não sabia que tinha esses departamentos todos, com essa complexidade toda. Então, pra mim, geria um clubeira tranquilo. Agora, aí assusta, esse primeiro momento assusta. Mas, depois, tranquiliza por quê? Porque tu vê que tu tem que ter um entendimento sobre o todo. Mas, tu não precisa saber de tudo, porque tu tem um clube muito bem estruturado que tu tem onde se apoiar. Então, quer dizer, eu acho que o bom gestor é esse. Ele não tem como saber tudo de tudo, né? Mas, ele tem que ter humildade e condição de se apoiar e dialogar com as outras áreas. E o Palmeiras, o exemplo do Palmeiras, hoje, ele te dá toda essa estrutura. Então, dá a tranquilidade pra trabalhar, assim. Então, mas imagina pegar um time, você ir trabalhar, ser chamado pra trabalhar num clube que é completamente diferente. Imagina, deve ser até contratar a equipe pra cuidar das áreas que não sei o que. Aí, o time tá perdendo. Tá fundido. Aí, tu tem que cuidar do time. Tem que contar no jogador, tem que conversar com o treinador, sei o que. E aí, a área financeira, a área de marketing não te dá o respaldo e tu precisa de mais receita pra poder investir no time. Só que, tu tem que cuidar do time e tu não pode estruturar a área de marketing pra te dar essa receita. É, por isso que eu acredito no trabalho de médio e longo prazo, né? É. É bem complicado. É o que eu imagino que seja o ideal. Porque, assim, é o que eu vi no... O que nós vimos no Flamengo, né? A gente tava falando aí da gestão do Bandeira. E como ele... Como no começo ele era desacreditado e tudo mais, porque o time não ganhava porra nenhuma. Cara, tem vídeo, se você procurar no YouTube, de dirigente, conselheiro falando que título não se ganha pagando conta. Eu vi os caras falando isso. Diz que tu não se ganha pagando conta. Não, se ganha... É. Pagando calote. Pois é. Não, daí eu quero falar. Daí tu ganha um ano, lá, lá. Cara, o Cruzeiro, cara. Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Ah, mas não foi do nada, cara. Não foi do nada. Eu... Foi uma bolha. Foi estourando. E aí, os resultados mais caros. Sim. Déficit de 100 milhões. Teve um ano lá, parece que eles refizeram o balanço lá, a motoria deu 300 milhões a diferença. Aí tu ganha um ano, 100 milhões depois disso. Ganhando. Ah, mas teve o prêmio da Copa do Brasil e vendeu o jogador. Cara, a conta não fecha. Ah, mas vendeu o jogador e a Copa do Brasil. Não fecha. Porque daí o cara fala assim, ó. Deu 100 milhões de prejuízo, mas eu vendi o Ricardo Goulart, não sei o quê, e aí... Vendi por 60. Foi só 40. Não? E tu comprou o Ricardo Goulart por quanto? Tu pagou quanto de salário pra ele? Cara, a conta não fecha. É que assim, a gente tem gestores, entre aspas, que não são profissionais mesmo. Então eles nem entendem essa conta que você tá falando aí. Tá entendendo? Mas tem outro pior. Que é qual? Que é o profissional que entende. E mesmo assim passa. Esse é pior mesmo. Esse é o pior. Tu sabe o que tá fazendo, né? Sabe que tá sendo um filé da puta. Mas sabe por quê? Ele tá pensando nele. Tá pensando nele. O resultado desportivo. Eu vou sair aqui. Eu vou sair como presidente que ganhei. E o resto? Tu sabe quem foi o presidente campeão da Libertadores pelo Flamengo, pelo Palmeiras, né? Tu sabe quem foi o presidente que deixou o maior rombo na história do Flamengo? Não. Foi o Márcio Braga? Não, nem eu. Ah, tá. Eu imagino foi o Márcio Braga. Ninguém sabe. Todo mundo sabe os que ganharam, cara. Então, quer dizer, é esse pensamento. Enquanto isso não mudar, aí eu fico doido desse. Tem uns que se dizem mais torcedores, se dizem mais apaixonados pelo clube e fazem isso. Pois é. Ele é mais apaixonado por ele, cara. Então, quer dizer, ele é flamenguista, ele é palmeirenseiro, ele vai cair até o certo ponto. Ele é ele, futebol clube. Se ele fosse mesmo, ele não ia fazer essas cagadas que faz, cara. De comprar jogador parcelado, pagar a primeira parcela pra receber a documentação de transferência, e depois não pagar mais. Que nem acontece muito. Muito. É. E aí? É, eu lembro quando o Ronaldinho chegou no Flamengo lá, que dividiu pra caralho. Isso foi interessante, porque dividiu pra caralho os torcedores. Porque eu lembro que tinha muita gente que tava eufórico, porque ele tava jogando no Flamengo, e muita gente que tava muito preocupado, porque o salário dele era muito alto. Então, foi a primeira vez que eu vi, caralho, os caras tão bolados, porque tão vendo aí que o clube vai se fuder. Mas o Daniel Alves lá, os caras que combinaram, fizeram merda. Assim, eu não consigo culpar o Ronaldinho por receber a grana dele lá, entendeu? Foi o bom acordo, né? O cara vem te contar podcast, que te oferece um milhão por mês. Tu vai dizer assim, não. Eu acho que tu tá sendo irresponsável. É, ué. Eu não mereço isso. O cara vai comprar teu carro, te dou 100 mil no teu carro, teu carro vai dar 50. Tu entra e fala, tá bom, beleza, tu quer dar? Uma hora de idade, em plena consciência. Por quê? Assinando contrato, né? É, é. Sabe? Não botou arma na cabeça do cara. É, a gente fica... Por exemplo, por isso que assim, o lance do Ronaldinho, o meu sentimento é, pô, maneiro que o Ronaldinho vai jogar no Flamengo, é uma caralho, como é que vai pagar essa porra aí? Entendeu? A culpa não é dele. Ele já chegou falando, é Flamengo e é Flamengo. Isso, vambora. Gostei desse cara. Lá na porra da Gévia, no palquinho que parecia que ele desabava a qualquer momento, era Flamengo e a gente não acabava a amar. Falei, cara, esse é muito Flamengo. Estamos juntos, agora é negão. Muito Flamengo o bagulho. Todo mundo subindo lá, e vambora. E o Flamengo não conseguiu. O Flamengo não teve competência pra explorar o marketing com o Ronaldinho. Não, nenhuma. Eles fizeram um plano de negócio e descansaram do papel, né? Não, não fizeram nada. Pô, e se o cara não conseguiu explorar o marketing com o Ronaldinho no Flamengo, o cara tem... Olha que loucura, né? Falar de fora é fogo, né? Que nem o torcedor fala, ah, por que ele não contratou o Flamengo? Mas, pô, se o cara não conseguiu, com a maior torcida do Brasil e com os maiores jogadores da história, fazer um plano de mais, alguma coisa errada. Como é que é o nome da... Patrícia Morim. Patrícia, verdade. Reza a lenda que a Patrícia era tricolor, pô. Não, eu lembro que na... Se eu não me engano, foi na gestão da Patrícia que o Zico assumiu como diretor de futebol, né? E ele ficou, tipo, poucos meses e vazou. Quando o Zico saiu, eu falei, graças a Deus. É, porque vai destruir a história dele, pô. Não quero mentir nessa porra, sabe? Olha lá. Pois é, né? O galo doido, né? Era o galo doido naquela época lá, era coisa de maluco. Cara, e aí você ficou todos os anos no Palmeiras, foi muito importante lá e tal. E assim, a gente não é palmeirense, então a gente não viu o que aconteceu de lá. Mas assim, a mídia falou muito quando você saiu de lá, né? Assim, que não foi muito legal e tal. Você sente isso ou pra você, o Palmeiras foi só... Não, eu acho que... Foi muito legal. Eu já falei muito sobre isso, né? Mas assim, falar, não vou falar mais, mas... É difícil não falar, né? Não, não foi... Todo mundo sabe que não foi conduzido da melhor forma, né? Por exemplo, nós estávamos... Já era o Galhoti, ah? Era o Galhoti. Nós estávamos na... Na Vespa, o Dracena tinha jogado contra o Goiás em Campinas. Foi uma coisa muito legal, porque era o último jogo do Dracena. E o Palmeiras estava com o Allianz cedido, teve que tentar arranjar um estádio e arranjou Campinas. E o Dracena começou no Guarani, com, sei lá, 13, 14 anos. E o último jogo com o profissional foi pelo Palmeiras, mas no estádio do Guarani. E aí, eu estava no jogo, conversando com ele, assim, né? Porque eu também estava perto de parar. Ele falou pra... Vamos aqui. Aí, nós subimos no alojamento, cara. Era o mesmo alojamento que ele morou lá com, sei lá, 15, 16 anos, cara. O mesmo alojamento. Caraca, legal. Pô, pra ele deve ter sido... Chega até a arrepiar. Pra ele deve ter sido do caramba, né? E... E aí, ele jogou esse jogo e se despediu. E aí, tinha mais um jogo contra o Cruzeiro. É, no final de semana. Aí, numa quinta-feira, a gente fez um churrasco no CT, de confraternização de fim de ano. Pô, churrasco, confraternização de fim de ano, no último... Antes do último jogo, eu tinha sete anos de clube. Era o mais antigo. Os caras me chamaram pra dizer que não iam renovar comigo. E no outro dia, eu fui buscar minhas coisas e fui embora. Caramba. Caralho. Assim... É, de fato, não é a menor maneira. Ah, mas vai... Beleza. Né? São... Cada um tem as suas... As suas... Os seus métodos. E eu não faria isso. Pior que isso era te despedir pelo WhatsApp, pô. É. Eu não faria isso. Mas, enfim. E aí, depois, o desenrolar, as coisas que tu fica sabendo depois que tu sai nos bastidores, né? Teve uma pessoa... Não vou nem falar o nome, porque vai dar uma polêmica muito grande. É... Tinha uma pessoa que eu já sabia que não gostava de mim, que não tinha um relacionamento bom. É... Mas teve outra que, pô, era um cara, assim, extrema confiança minha, confidente, compartilhávamos dos meus pensamentos, achava eu, né? E depois eu fiquei sabendo que esse cara tinha ido na sala dos diretores três vezes, pedi pra me mandar embora do Palmeiras. Caraca. E cara que comia no meu restaurante, nas férias passava lá no restaurante do meu pai, conversava com ele. Foi a maior decepção que tive no futebol. Foi esse sujeito aí. Caralho. E aí você... Mas você tava... Foi 2020 isso? Ah, e outra. É... Eu liguei pra ele pra confrontar sobre essa notícia que tinham me dado, a versão, ele jurou de pé junto pela filha dele, que tava do lado dele, que não. Eu falei, não, confio em ti. Aí liguei pra outra pessoa, falei, ó, tu tá mentindo. Falei com o fulano, ele disse que é mentira. Ah, é? Falei assim, eu não vou assumir essa bronca sozinho. Eu vou ligar pra ele. Eu falei, tá, mas não desliga o telefone. Eu quero estar na ligação. Aí ele ligou, fez chamada de grupo. Caraca. Quando o cara falou, ó, tô com prazo na linha, ele começou a gaguejar. Eu falei, pô, era verdade. Aí ficou uns 10 minutos enrolando, enrolando. Aí no fim ele falou, ah, não. É verdade. Caraca, que merda, hein? É, impressionante. Me ligava todo fim de ano, aniversário. Nunca mais me ligou. Mano, também, né? Vergonha, né? Nunca mais me ligou. Quando eu me aposentei, não me ligou. Tinha, mano, contato nenhum. Caralho. E como é que foi essa tua, esse teu último clube aí, o Ceará? Não, mas isso foi, você tá com 43? É, faço quatro agora. Quanto? Você jogou até os 42, é isso? 42 e meio, né? Quatro e 43. Caraca. É, eu ia fazer 43 em julho. Pro goleiro é mais fácil, assim, é... É mais longevo, né? É, porque assim, a maior exigência do goleiro é no treino, né? Exigência física, é no treino. No treino, tu faz... Porque fica pulando sem parar, né? Tu faz 300 quedas, tu faz... Não sei o quê, no jogo, são poucas ações, assim. Então, e... E assim... Então, onde tu tem a maior exigência? No treino? Tu consegue dosar. No jogo, tu não consegue dosar, né? É. Então, é mais fácil pro goleiro jogar mais tempo. É mais fácil. Só que requer muita... 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 Muita critica. Você... Assim... É que você já tava com 41 no Palmeiras? No Palmeiras, 2019, 41. O Abel já tava lá, não? Não, não, não. Não, tá. Então, assim, quando você... Você decidiu jogar mais por causa da maneira que foi sair do Palmeiras, ou você já... Eu já tinha decidido jogar até 2020. Tá. Quer dizer, quando eu comecei em 2019, que eu tinha renovado, eu ia jogar... Eu já sabia que ia jogar mais um ano. Tanto é que... Conversando com a minha família, a minha esposa me acompanha pra Curitiba, me acompanha pra Portugal. Até em Portugal foi, assim, relativamente bom pra ela, porque... Nossa, então tu tá casado há muito tempão. Tô, então. Ela... Eu jogava em Leiria e tinha uns amigos meus que jogaram comigo no Curitiba, que jogavam no Acadêmico de Coimbra, que era perto. E a Acadêmico de Coimbra tem a Universidade de Coimbra, que é de mil duzentos e pouco, Foi a primeira faculdade de Direito da Europa, eu acho. Foi feita pra príncipes, né? E aí tu chega lá na sala e é aquele tablado, assim, com as mesas de madeira, assim, de professor lá embaixo, sabe? E aí tu chega na... Até perto da... A biblioteca foi construída por Dom Afonso Henriques, eu acho. E aí é toda de ouro, não sei o quê. É uma visita turística que tem. E aí tu vai no pátio, tu olha nas pilastras, cara, tem com ferro, riscado, que a gente faz com caneta hoje. Fulano de tal, mil oitocentos e não sei o quê, cara. Entalhado na coluna. É um troço... É muito legal. E aí ela aproveitou que Coimbra ficava 30 minutos de Leiria e ela fez duas pós-graduações na verdade de Coimbra, que é super conceituada, né? E aí ela me acompanhou pra Coimbra, pra Leiria, me acompanhou pro Rio e pra São Paulo. E aí em 2018 pra 2019, quando eu renovei, eu falei, não, agora pode se estabilizar que eu vou jogar só mais um ano, né? Aí ela comprou, entrou de sociedade num escritório lá em Santana de Paraíba, comprou um ponto pra montar o escritório, montou o escritório, porque eu ia jogar só mais um ano. E o meu plano era jogar mais um ano no Palmeiras. E aí aconteceu essa confusão toda, eu saí e fui pro Ceará. E aí deu a pandemia, ela foi comigo também, porque daí não dava pra trabalhar no escritório, porque tava fechado, ficou tudo virtual. E a minha única frustração, assim, eu vi a despedida do Alessandro ontem, né? Foi ter me despedido sem torcida. Eu tava esse dia, ontem foi Ceará e Botafogo, e foi o jogo que eu me despedi. E aí o pessoal do Ceará postou umas fotos da minha despedida, né? O estado tava vazio, né, cara? Então, e outra. E a torcida lá é sensacional. A torcida aqui é legal, mas o ambiente lá é diferente, cara. Aqui as torcidas cantam muito, na Argentina cantam muito. Mas tu pegar um vídeo de uma torcida, assim, do Ceará, cantando, eles têm uma batida diferente, sabe? E uma levada diferente, um sotaque diferente, é muito legal as músicas lá. E a minha frustração foi essa, poder não ter encerrado ser homenageado que nem o Ceará me homenageou lá, com o grupo todo, o presidente, o Richard me entregando a camisa, mas com torcida. Seria sensacional, cara. Seria sensacional. Então, o que eu ia perguntar também, se você jogou no Ceará, é que aqui a mídia fala muito pouco dos clubes do Nordeste, né? Até porque eles fazem futebol mais pra cá mesmo e tal. E a gente vê que o Fortaleza e o Ceará tem tido uma evolução insana nos últimos anos, né? E muito o que se fala, porque também a gente não sabe o que lá, é porque eles são bem organizados, são bem geridos e tal. Como é que você via isso lá? Você com essa experiência também? É assim, da visibilidade é absurdo. Eu folguei quatro anos no Curitiba, fui duas vezes campeão estadual, fui pra Libertadores e quando eu fui pro Vasco, na minha entrevista coletiva, eu falei, cara, mas conta um pouco da tua história, não sabia muito. E eu fiz 190 jogos pelo Curitiba. Hoje é diferente. Hoje conhece todo mundo do Curitiba, mas a mídia tem uma diferença absurda. Tanto é que eu sou conhecido praticamente depois que eu fui pro Vasco só. E eu tinha 30 anos no Vasco. Realmente são dois clubes muito bem organizados e eles conseguiram, eles fazem uma coisa que a gente no Brasil ainda não conseguiu. Teve uma reunião pra criar uma liga um tempo atrás que quase saiu pancadaria, né? E agora, de novo, parece que o Ronaldo trouxe até os caras da La Liga pra tentar estruturar a Liga e vai naquele círculo virtuoso. Se tu tiver um produto melhor, tu vai conseguir vender melhor, tu vai gerar mais dinheiro, vira um círculo virtuoso. E eles lá, eles têm muita parceria. Tem a rivalidade absurda, é absurda a rivalidade, mas eles têm muita parceria em termos de gestão. Os patrocinadores, se você for ver, muitos são os mesmos. Eles se ajudam, eles colaboram. Eles colaboram entre si pros dois crescerem. A rivalidade é dentro do campo ali, acabou o jogo. A diretoria, as gestões, o caralho, eles conversam. Eles viram, o Robson e o Marcelo viram que, unindo forças, eles conseguem ser mais fortes do que dividindo. Porque são dois rivais, se cada um puxar pra um lado, vai acabar dividindo. E tanto é que eles eram... O Ceará, eu tava vendo o balanço esses dias, teve uma época agora que ficou sete anos na segunda divisão. Daí subiu, ficou dois, caiu de novo. E o Fortaleza ficou não sei quanto na Série C, demorou pra subir e agora eles estabilizaram na Série A, né? O Ceará... Era um campeonato foda esse ano. É, o Ceará nos dois primeiros anos que subiu, 18 e 19, ele escapou na última rodada. De não ser rebaixado. O Fortaleza subiu em 19, eu acho. Tava na Série B. E agora, nos últimos anos, os oitocentos anos, o Ceará acabou em décimo e décimo primeiro, as melhores campanhas, e o Fortaleza em décimo terceiro, e agora em quarto ou quinto. Quarto. Então, quer dizer, tão se estabilizando na Série A, não são mais aqueles times de sobe, cai, sobe, cai. Muito por causa disso. Eles viram que, unindo forças, eles conseguiriam... E aí tu começa a analisar os outros estados. Vamos pegar os estados do Nordeste pra fazer uma comparação justa, né? Bahia e Pernambuco. O Santa Cruz subiu pra Série A, né? Depois, pum, 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 Série D. O que aconteceu com o Sport? Pum, Série B. O Bahia subiu pra Série A, tudo vitória, o Vitória começou, pum, 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 caiu, o Bahia, pum, caiu também. Então, quer dizer, a rivalidade é importantíssima, mas tem que ter um mínimo de inteligência pra deixar a rivalidade pra dentro de campo, né? É, o inteligente é utilizar a rivalidade pros dois crescerem, né? Porque chama atenção, tem mídia, tem torcida e usa aquilo ali. É muito inteligente. E se é possível lá no Rio Grande do Sul, cara? Não. Cara dele. Não, tem que ser, tem que ser. Mas é... Tem barreiras mais fortes pra ultrapassar, mas tem que ser, tem que ser. Eu acho que dá pra ser. Eles têm o mesmo patrocínio, Banrisul, né? Mas é porque eles têm o mesmo patrocínio porque o banco sabe que se botar e não botar no outro, os outros não entram no banco deles, né? É verdade. Na Argentina também era. Tem isso também, é. Mas eu acho que é o caminho, porque antes até era aceitável, porque o futebol não era um negócio, era simplesmente ganhar. Sim. Não tinha, não era um business, era simplesmente ganhar. O melhor time. Hoje não. Hoje pra tu ter um bom time, tu precisa que o teu time seja, que o teu clube seja um bom negócio. Então tu precisa de parceria, cara. Cara, você falou o negócio da liga, né? A gente viu que recentemente teve a eleição do presidente da CBF, que politicamente e internamente o que se entende é que os clubes meio que negociaram pra apoiar esse presidente se ele apoiasse a liga, né? E no início... A audiência é eu. O cara mandando foto. A gente entende que antes os clubes queriam mexer na estrutura de votação do CBF, que os clubes tivessem mais poder de voto, né? O que eu acho justo. Às vezes federações têm muito mais poder de voto que os clubes, que é meio bizarro. Mas eles preferiram abdicar disso pra conseguir esse apoio pra criação da liga, né? Você acredita... Conhecendo a política dos clubes brasileiros, você acredita que a liga sai? Dá pra sair do jeito que é? Porque assim, a gente escuta... Aquele negócio que você falou, os caras falaram de liga, o Cazares foi em tudo quanto é mídia falar sobre o negócio da liga, não sei o quê. É, na semana seguinte estão se matando, sabe? Aí os caras fizeram... Esse movimento político enorme na CBF pra conseguir viabilizar a liga. E aí daqui a pouco tá os caras um tretando com o outro o tempo todo, sabe? Dá pra sair isso? Assim, eu acho que tudo que é cultural, tu não consegue virar a chave, né? Demora muito, né? E assim, a curto prazo tem que quebrar muitas barreiras. Mas eu acho que... Tomara que não demore tanto que nem demorou pra... Pra SAF, né? Pra SAF, não demore tanto quanto demorou pra... Pra estruturação dos clubes, profissionalismo. Mas vai ter que sair. Só que é aquela coisa, toda coisa que é cultural, que quebra paradigmas, ela é mais difícil, ela é mais traumática. E tu mudar o sistema de gestão do futebol brasileiro, em que a CBF tem uma força absurda, é muito difícil. É muito difícil. Mas é aquela coisa, vai ser pelo amor ou pela dor. E normalmente é pela dor. Vai chegar um momento que os clubes vão ver, cara, que sozinhos, e no modelo atual não tem como. Porque a gente já não... É muito difícil a gente já competir com os europeus, né? A gente vem no Mundial. O Mundial mudou de fórmula agora. Vai ficar mais difícil ainda. E aí... E isso desportivamente. A gente tem mais um ano. É. Isso desportivamente. Economicamente, já é quase que impossível, né? Segurar jogador. Antes eles vinham aqui, tiravam os caras com 23, 24 anos, né? Hoje, os clubes europeus querem jovens. Um dia um cara, um amigo meu da Inglaterra, me ligou perguntando, ah, eu queria jogador novo, eu mandei umas sugestões minhas pra ele. Falei, não, não, eu quero um novo. Falei, pô, mas pesquisa aí, cara, os caras são novos. Eu me lembro que eu tinha falado do Veiga, do Murilo, até esse zagueiro que tá no Palmeiras agora, do... O menino que era do Flamengo, que tava no Santos emprestado, o volante Lucas, João Lucas, do Paquetá, do Bruno Guimarães, do Antony. Uma porra de... Aí eles falaram, não, nós queremos um jogador novo. Falei, pô, eles são novos. Não, 18. Eles querem cada vez mais novo e a gente vai perder cada vez mais novo. É igual quando o Coutinho e o Vini Júnior estrearam no Profissional Vendidos, né? O Coutinho foi o primeiro, né? O Coutinho... Foi muito novo, né? O Vasco em 2009, ele já tava vendido. Ele foi vendido com 16, porque o Rico tava saindo, vendeu, né? E aí ele só se procurou completar 18, em 2010. E aí, quando os clubes tiverem mais ferrados em termos de... Quando estão tendo a conseguir segurar ninguém, aí vai, vai pela dor, né? Mas é um caminho, agora cabe aos clubes decidir se vai ser... Qual o timing disso, né? Se vai demorar muito, se não vai... Vai acontecer isso. Vocês vão brigar, 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 brigar... Daqui a pouco eles vão dizer, puta, não é mesmo, cara? Não tem jeito. Vão ter que ir. Porque assim, mais vale um mau acordo do que uma boa briga, né? É. Não tem como, cara. Se cada um ficar puxando pro seu lado, a gente vai perder essa briga pro futebol europeu muito, porque a concorrência que a gente tem é muito grande. Meu filho, meu filho hoje, tem camisa do Ceará, do Palmeiras, do Vasco, do time que eu joguei, e dos times lá de fora. Manchester City, Barcelona... Mas tem algum que ele fala, não, eu sou isso. Ele fala? Não, hoje ele é... Ele é os times que eu joguei, né? Ele gosta do Vasco, Palmeiras, Curitiba, Ceará, mas a concorrência pro futebol exterior, pro videogame, pra internet, é muito grande, né? Ó, Pras, foi o primeiro time que eu joguei, principalmente, eu fui emprestado do Grêmio pra lá, né? Em 2000. Foi. Foi maneiro? Foi punk. É. Porque... Imagina assim, você tá no Grêmio, de repente tu vai com todo o respeito, mas tu vai pro Francana, deve ser algo... Muita diferença, né? Completamente fora do que tu tava acostumado, né? Questão de estrutura, questão de... Claro. De jogo em si mesmo, até de, sei lá, de campo pra jogar, e assim, tinha a República, que moravam os jogadores todos, numa casa, né? E eu e mais três gaúchos moravam numa outra casa. Então, nós tínhamos privilégio, né? De morar numa casa só pra nossa. E foi uma empresa que contratou, que pegou o futebol da Francana pra gerir. E aí contratou a gente, pô, dava o ônibus pra gente treinar em campo alugado, porque o campo de cidade era ruim. Dava bicho, dava um bicho legal, sim, pagava o salário em dia. Só que daí, um maluco da cidade lá, que era dono da rádio, dono do cemitério, resolveu dizer, não, os caras tão roubando a Francana. Os caras, roubando? Roubando o quê, cara? Se você não tem dinheiro pra nada. Não, sei o quê, sei o quê. Os caras, não, vou entrar no chute, vou tirar vocês. Os caras falaram, não, não, saímo, pode ficar. Aí entregaram a Francana. Resumindo, os caras que estavam roubando saíram. Eu fiquei quatro meses e meio na Francana, recebi um mês e meio só. Putz. Não recebi mais nada. O cara tirou a concentração, tirou a viagem um dia antes, tirou o ônibus pra treinar, recebeu tudo no estádio e tinha só um cara que tinha carro no time. Então a gente ia a pé pro estádio. Todo dia, meia hora, quarenta minutos pra caminhar pra ir, meia hora, quarenta minutos pra voltar. Alimentação, ele parou de pagar também, a tia da cozinha não recebia mais. A gente comia, era suco de caju, aquele de pó e arroz com salsicha. O cara tava roubando, o cara tava roubando. Arroz com salsicha. Caraca. A minha esposa foi pra lá uma vez e aí não tinha dinheiro pra comer fora. Nossa, já era casado com ela já nessa época? Namorava. Nossa, tá muito tempo mesmo com ela. Desde 97. Legal. Aí, aí, eu ia na casa, na República, pegava comida e levava pra casa pra gente comer. Daí era arroz com salsicha. Caraca. Aí depois o dinheiro que eu tinha, eu parei de, porque, pô, ia influenciar no meu rendimento, né? Aí eu parei de comer na casa e eu pagava a minha alimentação por fora pra conseguir comer alguma coisa decente. Aí nós fomos jogar em Bragança, chegamos lá no hotel, não tinha lanche. Aí pegamos, saímos pra caminhar no meio de Bragança e paramos numa lanchonete pra comer salsicha. Como é que joga futebol pra render assim, né? E aí ele ainda, ele era dono da rádio, ele falava que a gente tava fazendo festa na República. Caraca. Que não sei o quê, que não sei o quê. É, cara. Cara, tu deve ter visto a tua carreira em risco nesse momento, né? Sim. Então, e aí, tinha os rachões, né? Na vez que eu jogo, tinha o rachão e eu não jogava o rachão. Aí os caras perguntavam, porque eu falei, não, eu ficava treinando no treino do goleiro, porque eu falava, não, cara, eu vou treinar, não vou jogar rachão, eu vou treinar porque se for pra continuar assim, eu vou parar de jogar, cara. Não vou ir pro outro time pra passar o mesmo trabalho. Aí meu pai tinha ido levar minha irmã pra Ilhéus, que ela ia trabalhar num hotel lá, e na volta ele passou em franca. E aí ele, quase de ouvir rádio, torcedor, né? Falou, não, o presidente, que era o dono da rádio, falou que acabando o campeonato, agora ele vai acertar com vocês, que é tranquilo, ele vai pagar vocês. Eu falei, pai, não, vai, vai. Tá bom. Aí eu falei, então tá, pai, então vai. Aí chegamos pra receber, devia quatro meses e meio, não, devia três meses, eu fiquei quatro meses e meio e pagou um mês e meio. O cara da empresa pagou um e ele nos outros três meses pagou só meio. E o discurso dele na prisão foi assim, ah, porque vocês podem ter em mim como um pai e não sei o quê, isso aqui é o que vocês precisarem de mim, é só pedir. Aí fomos lá, meu pai, não, ele vai acertar, ele vai acertar, eu vi ele falando no rádio. Chegamos lá, o seu Queiroz, me lembro até hoje, o Queiroz, que era o secretário, coitadinho. Ele deu 50 reais, não consegui comprar pra passar e ir embora pra casa. 50 reais. Caralho. Aí o que eu fiz? Botei gasolina no carro do meu pai, descemos de Corsinha, de Franca, pra Porto Alegre. E aí nisso, eu e os outros gaúchos falamos, e o meu pai tava junto, meu pai é advogado, falou, vamos lá na funerária do cara pra cobrar ele, né? Isso aí tava no livro até. Aí batemos na porta da funerária, cara, pra cobrar ele. Aí entramos na funerária, não, o seu Rui não tá. Tá sim, por causa que ele tá. Não, não tá, daí olhamos uma câmera assim. Aí nós, não, nós vamos entrar, entramos, arrombamos, entramos. Ele tinha saído pelos fundos. Caraca, que safado, hein? Fugiu, recebi 50 reais pra voltar pra casa. Aí fiquei desempregado, fiquei no Grêmio, desempregado, tava no Grêmio, sem jogar. Aí o Sérgio Ramírez, uruguaio, me levou pro Vila Nova. Aí depois do Vila Nova, também fiquei um tempo sem receber. Aí saí. Antigamente era muito mais comum, né, do que hoje em dia, né? Fiquei um ano e meio no Vila Nova, fomos campeão goiano, fomos do Goiás, cara, com 60 e poucos mil pessoas, o time do Goiás. É que vocês são mais novos, não vão lembrar. É qual do Paulo Baier ou não? Não, o time do Goiás era Arley, o goleiro, aí o lateral direita era Luciano Baiano, a zaga era Índio, que jogou no Palmeiras, e Silvio Criciúma, lateral esquerda era Luciano, que jogou também no Inter, jogou no Palmeiras. Aí o meio campo, vocês vão lembrar, era Túlio, que jogou no Botafogo, Botafogo, sim. Marabá, que jogou no Inter, e Josué. O meia... Josué que foi a seleção? É. O meia era Fernandão, o ataque era Dio e Araújo. Dio jogou no Flamengo também, jogou nada no Flamengo, mas no Goiás jogou bem. Não, nessa época não, e o reserva deles era o Danilo, o Danilo estava subindo, era um baita time, nós ganhamos deles, fomos campeão goiano, só que daí no fim de 2001 também, trocou a presidência, o presidente falou, não posso, não aguento esse salário de vocês, não tenho condição, porque era uma presidência nova, quem quiser ir embora, vai, eu fui embora. Aí voltei para o Grêmio. Aí estava em casa lá, um mês sem treinar, o Sérgio Ramírez me levou para o Curitiba. Desculpa, quem é o Sérgio Ramírez? É um uruguai, o que correu atrás do Revelino no Maracanã? Ah, não, mas ele estava como empresário nessa época, é isso? Não, ele era treinador de Santo André, e eu joguei contra ele pela Francana. Sim. Aí ele foi como treinador para o Vila Nova, ele estava de goleiro, se lembrou de mim. Então eu estava como treinador. Aí no Curitiba ele era coordenador técnico. Entendi. Aí no Curitiba ele foi como coordenador técnico, e me levou como... Você falou um negócio da época que o... Oi? Não, não, não. O que o Paulo Nobre foi negociar com você, contrato, você falou, cara, eu só penso no clube e tal, isso aqui. Similar, eu acredito que aconteceu recentemente com o Fábio lá no Cruzeiro, que também foi uma saída conturbada, e assim, se você analisar friamente os números, você entende o que a SAF fez, mas para o torcedor é muito difícil compreender o que acontece com o ídolo tão importante assim. Mas foi isso aí, a gente tem que pensar no clube, é a conta que faz sentido. Eu posso falar de mim, porque eu estava dentro da sala com o Paulo Nobre, e comprei tudo. Do Fábio, eu sei a versão do Cruzeiro e a versão do Fábio, então é difícil de fora opinar, é um assunto tão delicado assim. Eu não sei como é que foi a negociação, até que ponto um cedeu, até que ponto um não cedeu, não sei qual seria o limite do Fábio, não sei qual seria o limite do Cruzeiro, mas é difícil para o torcedor entender, óbvio. Para o Fábio também, provavelmente foi muito complicado, porque era mais ou menos que nem eu, o Fábio ia jogar mais um, dois anos e ia se aposentar. Ele ia chegar aos mil gols, mil jogos, quer dizer. É, mil gols tenho eu. Tomados. Cara, que coisa interessante. Mas deve ter mesmo. Não, não, mas então, uma coisa interessante, porque o... O artilheiro, ele conta. O artilheiro conta quantos gols, você conta quantos gols você salvou, quantos você tomou. Eu brinco assim, Romário, Pelé e Túlio, né? Tem mil gols e eu. Porque eu joguei, acho que 970 jogos na minha carreira, provavelmente meus números estão por aí, né? Cara, uma coisa agora sobre goleiro, que eu queria perguntar para você, que eu só lembrei agora de perguntar isso. Você está ligado que hoje em dia, isso começou... Ah, começou mais intensamente há alguns anos lá, quando o Neuer virou volante praticamente e, assim, mas o Neuer é o Neuer, né? Você acha que o Neuer, você acha assim... Então, mas a história do Neuer, eu posso falar porque o Rafinha jogou com o Neuer 5 anos no Schalke e mais 7 no Bayern, eu acho. O Rafinha falou que o Neuer era muito deficiente com os pés, mas muito, muito deficiente com os pés. E ele foi evoluindo. Treino. Treino e tal. É estímulo. Exato. Aí ele se tornou uma referência no mundo inteiro, aquele time da Alemanha campeão do mundo, não sei o que e tal. E aí, assim, aqui no Brasil, a gente importa as coisas sem muito critério, né? Tipo assim, não, os caras estão fazendo lá, vamos fazer aqui. É o contexto, né? Pois é. E aí, hoje em dia, no Brasil, está muito essa parada que o goleiro tem que sair jogando, sendo que isso não é trabalhado na base, assim, pode estar começando agora, mas não é na coisa que a gente fazia, né? Como é que você vai parar de sair com o pé e... É que eu sou da geração bem anterior a essa. Eu fui formado na regra antiga e fiz o final da minha formação na regra nova. Aí mudou. Aí, tá, agora temos que treinar com o pé. Sabe qual era o treino? Isso não é crítica, mas é porque tudo no outro vai evoluindo. O treino com o pé, na minha época, ficava três, quatro goleiros na grande área, o treino é o goleiro no meio campo. Ele chutava a bola pra gente. Tinham duas situações. Ou a gente pegava de primeira e chutava pra cima, ou dominava e chutava pra cima. Era só esse que você fazia no pé. Esse era o treino. E hoje não. Só que, assim, no Brasil tem algumas coisas, cara. Na base se treina, só que pro gol... Assim, tu pega um volante, o Busquê, joga pra caramba. Se tu botar ele como goleiro, pá, ele vai dar um show. Não, sabe por quê? O Busquê, ele tem linha de passe pra frente, pro lado, e se não tiver, ele tem pra trás. Tipo assim, os caras pressionaram ele sempre pra frente, pro lado. Ferrou. Fudeu, pegaram o Busquê. Ele olha pra trás, pum, no goleiro. O goleiro, ele tem linha de passe pra frente, pros lados. Se apertarem ele, ele pode dar pra trás? Então, quer dizer, é diferente, é diferente. E aí, tu tem que introduzir o goleiro no modelo de jogo. Tu tem que treinar muito isso. Eu tava na seleção olímpica e o Mikali, cara, é impressionante. Eu trabalhei com poucos treinadores que inseriam o goleiro no modelo de jogo. Eles iam na véspera do jogo e treinavam três, quatro, cinco saídas lá com o goleiro. Mas isso não é treinar. Aí o Mikali fazia os treinos. Aí depois do primeiro treino, subindo naquele carrinho pra ir pra concentração, o Rodrigo Caio falou, pô, tu joga pra caramba com os pés. Não sabia. Eu falei, pá, mas também, Rodrigo? Tem seis opções de passe aqui, cara. E ainda se apertar, tem uma lá na frente. Falei, cara, é treino. E isso que eu te falo. Aí no Brasil, por que que é dificuldade? Agora não tanto. Os campos eram piores. E realmente a gente não era tão estimulado, mas isso já mudou. Só que, cara, isso precisa de muito treino e a gente não tem tempo pra treinar aqui. Não tem tempo. Uma coisa que o Abel bate muito e ele bate por quê? Os treinadores brasileiros também acham isso. A gente também acha isso. Só que tem coisas que são erradas, só que por serem tão repetitivas durante tanto tempo tu acaba normalizando, né? Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu no Rio, eu falei, pá, tá foda a violência aí. Ele falou, não, tá tranquilo, sei o que, sei o que. Eu falei, pô, para, Fabiano. A gente sabe bem como é que é isso. para, Fabiano. Tiroteio. Ele falou, não, se der tiroteio, é só tu sair do carro e deitar no chão. Eu falei, cara, é só sair do carro e deitar no chão? Capraz, assim. Foi, cara, é normalizar. Então, é mais ou menos isso. O calendário aqui é absurdo, é absurdo. Tu não consegue treinar, cara. Tu mal consegue treinar. Tu vai treinar o goleiro. E, ó, para treinar o goleiro, é assim, quanto mais para trás do campo, menos a margem de erro. Então, tu tem que ser mais assertivo. Então, tu tem que treinar pra caramba até tu poder... E aí, é um círculo vicioso. E aí, se tu errar, tu corre se perdeu o jogo. Se tu perdeu o jogo, dois jogos seguidos, tu é mandado embora. Não, se o goleiro erra, é gol, cara. E aí, perde o jogo. É. Aí, o treinador acontece o quê? Não. Então, é... E aí, a gente fala do Abel. O Abel fala porque ele chegou aqui e teve um choque. E a gente não fala mais porque pra gente é normal. Ah, aqui é sempre assim. Isso é uma merda, normalizar. E um dos primeiros pontos que tinha que ser mudado no Brasil é o calendário, cara. Ah, sim. Eu também acho. Porque, cara, tu não consegue treinar, cara. Tu não consegue... Ah, daí os caras falam assim, ah, mas tem que rodar o jogador, né? Aí o torcedor, que não é obrigado a entender de fisiologia e muito menos de finanças, ah, tá bom. O cara ganha não sei quantos mil. Pois é, cara. Primeiro que... Que o salário maior não dá direito de tu agredir o cara porque ele ganha bem e o que ganha mal não. E também, o que ganha mais não cansa menos do que o que ganha mal. Claro. É? É simplesmente uma... Ah, ganha bem e tá cansado. Fica até o 5.30 e tá cansado. Mas a questão não é, ah, não dá pra jogar na quarta e jogar no sábado? Pô, dois dias pra descansar? Beleza. Aí tu descansa dois dias, tu chega descansado. Aí na outra semana, tu descansa mais dois dias, tu chega descansado. Só que aí, tu tá... A tua recuperação tá assim. Só que tu tá destreinando. Exato. Tu vai começar a destreinar. Aí tu quer que descanse, que não treine e que os jogos no Brasil sejam intenso e que pressionem na frente que nem o Guardiola faz e que seja um jogo dinâmico. Tu não consegue porque tu não tem capacidade física pra imprimir o ritmo de jogo. Por quê? Ah, mas tá cansado? Não tá cansado. Tá destreinado. Aí se tu treinar pra imprimir a velocidade, tu vai estar cansado porque tu não vai conseguir descansar. Não tem, cara. É impossível. É absurdo. Só que... Mas tem algum jeito de mudar? Porque assim, só o Campeonato Brasileiro é 38 rodadas, né? E aí a gente tem os estaduais. Então esse é um ponto que é crítico, cara. Porque a gente tá falando de jogadores que no estadual eles fazem o pé de meia pro ano. É. Vários times. E o que a gente defendia no bom senso é isso. Ah, o fim do estadual não é o fim do estadual. Pelo contrário. É... É mudar o modelo do estadual. Porque a diferença do Brasil pros outros países é o estadual. Sim. O gargalo dos jogos é o estadual. São os 18, 15 jogos estadual. É isso que a gente joga mais. E aí... Ah, mas fazer o quê? Aí muita gente falava assim, ah, mas se tirar os grandes da fase classificatória estadual os clubes pequenos vão quebrar. Tá bom. os clubes brasileiros os clubes pequenos hoje depois de 40 anos desse modelo estadual tão como? Pois é. Estão quebrados. Então, quer dizer, tu tá defendendo manter um modelo pros clubes não quebrarem mas eles estão quebrados. Então, não é mais racional. Tu... Em vez de fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente fazer uma coisa diferente pra esperar um resultado diferente né? Ah, mas qual é o melhor? Aí é o que eu te falo. Eu que fui que joguei Série A não tenho condição de dar de cravar. O ideal é fazer o quê? Multidisciplinar. Junta as necessidades daqui com as necessidades dali pra chegar num meio termo. Porque não vai ter a coisa boa pra Série A e boa pra Série D. É impossível achar o calendário perfeito. Mas até pros clubes menores é melhor tu ter um campeonato estadual mais longo com uma previsibilidade de calendário maior teu time vai estar ativo durante mais tempo tu pode vender um patrocínio em vez de três tu pode vender pra seis meses aí tu cria um campeonato mais atrativo que tu consiga deixar ele mais comercial Ah, é fácil não? O Carioca esse ano e o ano passado não deu nem premiação. Não deu premiação, você viu essa? O campeonato Carioca a Ferdi falou não deu dinheiro não vai dar premiação. O campeonato cearense é deficitário. O Ceará e Fortaleza se não me engano ganham 500 ou 600 mil pelo campeonato todo. As primeiras rodadas são todas deficitárias. A Copa Nordeste é boa. É, tanto que tem um monte de time abandonando os estaduais pra jogar a Copa Nordeste. Eu não tô nem tem que acabar a estadual mas tinha que mudar. Assim, isso é uma opinião minha sem fazer estudo nenhum. É de cutômetro. Eu, pra mim, o ideal seria ter o campeonato brasileiro só nos finais de semana e durando o ano todo. Porque é o melhor produto, é o produto que todo mundo quer e assim, se tu cuida melhor do produto, se tu não joga toda hora, valoriza. Valoriza mais, né? Sim. E aí, nos meios de semana tivessem as taças, as libertadores, as sul-americanas, as copas do Brasil e aí, os times menores jogassem o estadual e aí, no meio do ano, num período assim, como se fosse uma Copa do Mundo, fizesse as finais do estadual, né? Uma coisa desse gênero, né? Mas é o que eu falo, nunca estudei sobre isso, é uma ideia assim que... Mas que é uma coisa que falta também, né? Que algo precisa ser feito, tá claro, tá evidente. É, uma coisa que falta no Brasil, acho que a gente discute muito futebol, mas debate pouco. Sim. Discutir, a gente discute pra caramba, mas debate pouco. Teria que ter mais. E esse ano com a Copa do Mundo, né? Vai ser praticamente o ano inteiro, todos os clubes da Série A jogando quarta-domingo, quarta-domingo, o ano inteiro sem parar. E quando que a gente ficou sabendo que ia ter Copa do Mundo em 2018? Pois é, né, cara? Desde sempre, né? O que a CBF tem usado muito... No ano da pandemia, beleza. Pois é. Mas daí no outro ano, já sabia? Eles usaram muito de desculpa a pandemia, porque o calendário tá cagado, o calendário sempre teve cagado. E aí, assim, porque o que era o lógico de se fazer com a pandemia? Não ter tido a porra da Copa América no meio do caminho aí, cara. Mas não dá, né? Já vendeu as patrocinador, comeu um bolso, todo o esquema e tal, mas qual era a lógica de ter a Copa América no meio do campeonato no meio da pandemia e tal? Depois é a Copa América, né? A Olimpíada de 4 em 4 anos, a Copa América de... A Copa do Mundo de 4 em 4 anos, a Copa América de quanto? É, o tempo todo agora. Não, é 3 ou 1, e depois 2, é especial. E aí fica 2 em 100. E a Copa América da... Pô, tá louco? É, pois é. Pois é. Cara, tu tem que vazar, tem que pegar teus filhos na escola. Eu tenho que pegar eles uma hora. É? Dá pra ir mais um pouquinho? Dá pra ver as perguntas aí? Se tiver assunto ainda. Não, sempre tem. Dá pra gente ver as perguntas então? Tem as perguntas aí, já? Dá uma hora e pouco até em casa. Deixa eu lançar aqui. O Peace of Pri mandou salve praz, um abraço alvo e verde pra você. Queria dizer que eu nunca vou esquecer a frase se o praz fizer o Palmeiras ser campeão. Esse título foi tão importante pra mim que virou tatuagem. Eita! Qual foi o título mais importante pra você? Manda um salve pra família Magnini. Todos te amam aqui. Um abraço aí pra família Magnini. Assim... Aí fodeu. Porque se tu não falar alguma parada do Palmeiras o cara vai ficar puto, né? Não, não. Mas é assim... É difícil falar, né? O mais importante, mas o mais emocionante foi a Copa do Brasil do Palmeiras. Por como foi, né? Pelo enredo todo, né? A rivalidade que tinha com o Santos. Como foi a final. A gente precisava ganhar. Na Vila a gente tomou um sufoco. O Gabigol errou pênalti. O tio Nilson errou no fim. Aí fomos pro Allianz precisando ganhar de dois. Aí falou, ó... Fazemos um gol no primeiro tempo. Aí sufoco, fazemos um gol no segundo. Um gol cada tempo, tranquilo. Viramos o primeiro tempo 0x0. Fomos fazer o primeiro... Daí falou, puta, fudeu, né? Fizemos o primeiro gol com 28 no segundo tempo. Aí fizemos o segundo. Aí depois tomamos as 42, acho, o gol. Aí foi pros pênaltis. Aí eu tive que bater pênaltis. Pelo enredo. Foi a Copa do Brasil 2015. Falar em pênaltis, cara. A pressão sobre o goleiro num pênalti ela é menor do que a pressão sobre um jogador batedor. Mas a glória do goleiro que pega um pênalti é maior do que a glória do... Assim, é proporcional isso daí, né? É. Muito. Porque... Assim, deve ser muito difícil. A verdade é que é muito difícil pegar um pênalti, né? Tu lembra do Tafarel, né? Com o 94. Aham. Tu lembra do Baggio e do Baresi? É. E os outros que bateram, tu lembra? Os que fizeram? Não lembro. Foda-se eles, né? É, mas é... Por isso que... Que às vezes a gente vê os caras treinando pra caramba não errando pênalti e na hora de bater o cara erra. A parte mental é... Eu nunca tinha batido. Eu nunca tinha batido. Eu fui bater na final. Não é fácil, cara. Não é fácil. Porque assim, ó... Hoje, todo mundo fala o Praz, não sei o quê. Até o Dudu, a gente foi no programa depois e falou, ah, eu sabia que o Praz ia fazer. Daí eu falei, para, assim... Nem ele sabia. Nem eu sabia, cara. Aí, porque assim, é... Hoje todo mundo fala o Praz, imagina se eu erro. O que que iam falar? Pô, nunca bater o pênalti. Quer inventar, quer ser herói, quer desaparecer. Iam falar isso, certeza. Né? E é um risco que se corre, né? É um risco. O momento mais... É... Vamos lá. Estar... Um jogo normal, assim, a decorrência do jogo normal e tal, é mais tenso do que o momento de ficar em cima da linha para pegar um pênalti, cara. Porque assim, tu é grande pra caralho, assim, tu chega longe, né? É, mas o gol também. O gol é grande pra caralho, né? Pois é. 7,32. 7,32, 7,36 por 2,44. Pô, é alto pra caramba, cara. É. Cabe o quê? Cabe uns dois Praz e meio deitado. Cabe mais, pô. Cabe mais. Entendi. Mas, assim... Ah, depende do jogo, né? Depende da... Porque decisão de pênalti, por mais que o gol não tenha especialidade, a tensão é grande. Porque, pô, tu também tem que pegar um, né? Senão, se tu não pega nenhum, a culpa é tua, né? E quando tu não pega nenhum, ainda chuta pra fora o teu. Aí o Galo ganha, né? Não, mas ele pegou, vai. Ele pegou. É, tá. Ele pegou. Os dois bateram pra fora? Não, os dois bateram tiro de método. Parecia que a gente tava bater tiro de método os dois lá. Cara, então, o negócio de pênalti, agora que a gente entrou nesse assunto. A regra mudou em relação ao que o goleiro pode fazer ali. Eu sempre achei muito injusto que o goleiro não pudesse ir nada pra frente. E a paradinha. Sabe qual é? Não, a paradinha... Isso aí é... Você pegou essa época, o Neymar inventou essa porra, né? Não sei como é que demoraram tanto pra um cara. Era absurdo. O cara podia passar o pé por cima da bola, cara. Mas como é que vai fazer? Mas eu lembro que isso é coisa... Invenção de brasileiro, né? O dia que... Eu não lembro quem foi lá na Europa que resolveu fazer a paradinha. O juiz anulou na hora. Porra é essa, cara? Anulado. Acabou. Se fudeu. Sabe? O que tu tá inventando aí? Mas então, mas aí mudou a regra. Pra você... O goleiro pode deixar um pé na linha e botar o pé pra frente, né? Você não podia isso, né? Você já teve pênalti voltado? Já. Teve um contra... Não, teve... Eu me lembro um pelo Curitiba contra o Criciúma. Paulo Baier bateu. Aí o Bandeirinha voltou. E aí... Porque você adiantou, né? É. E um contra o... Ferroviária, cara. Alain Mineiro, acho que bateu. Eu sabia que ele dava paradinha, assim. Mas não aquela de... Porque eu não podia mais, né? Mas ele vinha, parava e... Aí quando ele chegou pertinho da bola... Porque tu fica... Assim, o negócio do pênalti do goleiro é ele esperar o máximo, o batedor, e explodir o mais forte possível pro canto pra tentar pegar. E aí tu joga o corpo pra frente, porque tu não consegue pular parado. Então tu joga o corpo pra frente pra explodir. E quando ele deu a parada, eu... Porque eu sabia que ele parava, só que eu não consegui segurar. Eu fui pra frente. Quando ele parou, eu voltei, cara. E pulei e peguei. O Fils mandou voltar. Nossa, cara que... E eu consegui voltar ainda. Só que ele mandou voltar. Contra a Ferroviária no Allianz Parque. Puta merda. A verdade é que um pênalti bem batido não dá. Só não dá. Dá. Um bem batido é foda. Eu boto o pênalti do... Do Petros, Corinthians e Palmeiras, semifinal de 2015. E Palmeiras e Rosário Central em 2016, Marco Rubem. Bota esses dois pra tu ver. Eles bateram bem. Mas aí é difícil. É difícil pegar um pênalti bem batido. Normalmente o bem batido entra. Mas tem também. Tem pênalti do Dida. Tem uns que o Dida pegou. O jeito de você reagir a um pênalti varia de acordo com quem vai bater? 100%. Pra caralho. 100%. Assim, o que eu quero dizer é a decisão de escolher um lado e pular ou esperar pra ver onde vai, o caralho, isso daí tudo muda. 100%. A decisão já vem antes provavelmente pra eles agora. É, se tu sabe onde ele bate, se tu... Na final da Copa do Brasil, o Ricardo Oliveira, num jogo pelo Brasileiro, ele tinha tentado... O jogo tava parado e ele tentou dar uma cavadinha em mim. Eu comentei com o cara, esse cara se tiver pênalti ele vai fazer alguma graça comigo. E ele bate 80% dos pênaltis cruzados. Ele e o Fred. 80% cruzados. Aí deu, foi pra final. Aí eu falei, cara, vou ficar parado no meio do gol. Ele vai bater no meio. Ele vai querer fazer graça. Só que é foda ficar parado no meio. Aí eu fui, vou ficar, vou ficar, vou ficar. E eu caí. Tentei, cara, deixei o pé assim, ele bateu no meio. Se eu fico, eu ia pegar a bola assim, com a mão, parado. E... E isso são percepções. Tu sabe que ele só bate cruzado, mas ele sabe que tu sabe também. Então é... É foda. É foda. Não, o pênalti é muito tensão. É difícil, cara. É difícil. É um jogo mental, né? É. Pois é, ficar parado. Por isso que aquele pênalti de segurança é um porradão no meio. Porque se a bola for um pouquinho aqui do lado, o goleiro não pulou, pega mal pra caralho. É, ainda... Assim, o último pênalti. Eu, na Copa do Brasil, era pra bater no meio. Ela saiu um pouquinho pro lado, né? Mas aí tu pensa, pô, o Wanderlei... Porque o Wanderlei, eu batia no meio forte, né? Aí o Wanderlei falou assim, eu vou ficar no meio, hein? Eu falei, puta... Ah, ele falou pra você? Eu falei, caralho, e agora? Eu falei, ah, meu... Eu falei pros caras, pá, definir onde ia bater e não mudar, né? Porque a maioria dos caras se perde nisso. Ele define uma coisa, pega a bola, vai caminhando, já muda, vai pra outra, já muda. Ah, daí... Eu falei, ah, vou bater no meio, vou enfiar ele pra dentro, cara. Se ele ficar... Aí ele caiu. Porque, imagina só, o quinto pênalti. Eu sou o goleiro. Se o outro time fizer, meu time perde. Aí eu nem pulo na bola. É. Putz, cara. Se pegar, beleza. Mas se não pegar, se não pegar, puta, né? O... O Oblak fez isso na final da Copa da Champions, acho que contra o Real Madrid. Ele ficou parado todos no meio, cara. E não pegou. Devem ter criticado ele pra caramba. Com certeza. Então é uma decisão difícil, é uma decisão difícil. Pô, mas assim, também por outro lado, eu já falei isso aqui, conversei com o Fred do Desimpedidos uma vez, ele até me sacaneou, me chamou pra... Porque eu falei pra ele assim, cara, não admito um batedor de pênalti chutar pra fora. Não admito essa porra. Não, eu falei. Ah, tu falou? Eu não sou jogador, não sou porra nenhuma e caguei essa regra, né? Não admito, cara. O gol é grande pra caralho. Assim, o goleiro pegar, beleza. Bateu mal, tá, mas errar o gol, irmão. Errar o gol não pode. Ele depois até me chamou pra fazer uma disputa de pênalti e ele lá. Eu acho que eu chutei... Eu quase ganhei dele, ele roubou pra mim ganhar. Entendi. Você sabe que você roubou, Fred. Você sabe. Porque assim, a gente chegou, era cinco pra cada lado, eu ganhei dele, acho que ele chutou dois pra fora. Aí ele, não, vamos até jogar mais uns aqui, não sei o que. Ah, entendi. Aí ele ganhou, filha da puta, né? Pô, mas chutar pra fora é meio do caralho, assim. Eu não sou jogador. É porque... Uma porra. É que assim, o bator de pênalti, ele... Os principais são caras que batem bem e com precisão. E o goleiro hoje, ele tá muito grande. Se tu for ver a média de altura do goleiro hoje, quando eu subi profissional, eu tinha 1,90, 1,91. Eu era grande. Porque os caras tinham 1,88. Hoje, 1,90 já é pequeno, cara. Tem 1,97, dois metros. E outra, a força muscular, os caras falam, hoje não sai gol de falta porque os caras não treinam muito. Também. Mas porque a explosão do goleiro, hoje o goleiro tá no canto dele, ele chega no outro canto. Antigamente, os goleiros não conseguiam chegar por causa da força física. Então, são mais atletas. Então, o cara tem que bater bem. Tem que bater no canto. E quanto mais no canto tu bate, mais a chance de botar pra fora. E aí, os caras já estão chegando no canto, os caras falam, vou ter que levantar, vou ter que bater alta. Aí é mais chance de errar, né? Cara, a parada que é completamente contra... E aí, tu tem que botar mais força. Quanto mais força, menos precisão. É difícil. O que é totalmente contra as leis da física é bater na porra da trave, no travessão. Como é que os caras conseguem acertar aquilo, cara? Porque assim, tem todo mundo, tem dentro do gol, e tem aquela linha. E os caras acertam ali, cara. Como é que pode? Acerta muito, cara. Bate o tempo todo. É muito louco isso. Verdade. Tem mais aí, Janzão? Tem mais aí, Janzão. que você daria pra ele? Um abraço. Ah, eu lembro, é óbvio. Cara, assim, a cobrança em cima do Cássio é normal, né? Até porque ele é o Cássio. Os caras sempre vão comparar ele com ele, né? E assim, é humanamente impossível tu não errar. Ah, mas o Cássio erra muito. Ele tem quantos jogos pelo Corinthians? 600, acho. É muita coisa. Porra, óbvio. Porque ele vai errar mais que o Joãozinho, que jogou cinco jogos, cara. Porque às vezes, assim, o melhor goleiro é sempre o que não tá jogando. Ele não toma gol, ele não falha, ele não sai errado no cruzamento. Não se arrisca, né? Então, e quanto mais nome tu tem, mais peso no clube, quanto maior é o teu tamanho, mais foco fica em ti. Ah, ele erra como qualquer goleiro erra. Ah, mas tá errando mais do que fulano. Ah, mas aí tu vai comparar, vai pegar uma amostragem, pega média, né? E outra também, tem momentos melhores e piores do time, do jogador. Tem horas que o cara nem falha e a culpa cai no goleiro. É assim. Só que, pô, o Cássio com a experiência que ele tem, com a qualidade que ele tem, tira isso de... Eu sou fã do Cássio, cara. Também, gosto muito do Cássio. Vem aqui, Cássio, também, por favor. Sou fã do Cássio pra cá, especialmente por 2020. Isso. Jogo especificamente, jogo contra o Inter. Aí pegou demais. Se fuder. O Matheus Campanema mandou, fala praz, e o Dudu, como é sua relação com ele? Você acha que ele merecia ter tido mais chances na seleção brasileira? É um dos melhores jogadores que você já jogou? Abraço. Esse é foda. Ah, o Dudu... O Dudu me deu bem pra cá. Assim, cara, seleção é complicado, né? Não sei você, vocês criticam muito as convocas da Tite? Ó, eu critico quando ele convoca o jogo jogador do meu time. E tira do campeonato. É, tira do campeonato. Mas aposto que, se você fizer uma seleção, a gente vai criticar o outro, vai criticar o outro. Claro. Cara, é um universo muito grande. Ah, mas por que não leva mais gente do Brasil? Por que não leva... Eu acho que o Dudu deveria ter tido mais chances. Eu? Mas eu achar que o Dudu teria tido mais chances não quer dizer que o Tite está errado. É uma opinião minha. Por quê? Aí eles falam, ah, mas o Veiga tem que ir pra seleção. Tem que ir. Tá, mas no lugar de quem? É muito fácil falar, ah, mas tem que ir. Ah, mas no lugar de quem? Ah, o Paquetá tem que ir também, o Fulano tem que ir também, o Firmino tem que ir também. Mas são 23, não? São 50. Porque é muito fácil tu dar a solução, mas não resolver o problema. Tá, mas aí tu tem que botar isso aí, pra botar todos esses, tem que tirar alguém. E aí, quem vai? Ah, consegui. Mas mesmo assim, cara, não tem como, não tem como não ter discussão. E aí eu falo, ah, mas o Tite isso, o Tite aquilo, cada um, e o próximo treinador da seleção vai ter a mesma coisa, e o Filipão tinha a mesma coisa, e o Dunga tinha a mesma coisa. Cara, a seleção é muito complicada. Mas o Hexa vem esse ano. Tomara. Não, tem que ir, não. Não, tem que ter ideia no prédio. Não, mas tá muito difícil. Não, pô, mas é a seleção brasileira, pô. Não, sim. Mas tá difícil. Tá difícil, assim, não tem nenhuma seleção, acho, na minha visão hoje, que chega, ah, essa aqui é a favorita. Pelo contrário, tem umas 5 ou 6 que pode acontecer qualquer uma, cara. E fora, aquelas surpresas que sempre acontecem, que umas duas favoritas ficam na fase de grupo, que nem passam da fase de grupo. A Itália... Eu acho que nem se classificam. Nem classificou. Campeão da Euro, né? É, campeão da Euro. E não classificou. Quer dizer, tem umas 5 ou 6, aí duas ficam pelo caminho, aí aparece mais uma ou outra que ninguém dava nada. Vai vir uma Croácia, né? Bélgica. Bélgica. Essa Copa do Mundo vai ser bem equilibrada, acho que. Vai ser legal. Bom, eu tô torcendo pra... Assim, na verdade, tenho a absoluta certeza que o Hexa vem esse ano. Vai pra festa, né? Vai pra festa. Eu vou só pra festa. Falei isso na final da Libertadores do Flamengo, me fudi. Fui pra lá, me fudi. Puta que pariu. Fui fudindo a Supercopa também. Campeonato Carioca. É tá a merda. Tá foda. Tem mais aí, Jean? Tem mais. O delegado mandou Salve, Pras. Qual é o teu sentimento pelo Vascão? E como foi a saída do clube? Alguma mágoa? Não tô entendendo. O delegado mandando Vascão? É, meteu o Vascão. Porra. Não, puxou teu saco aí. Talvez não seja o nosso delegado, então. Não, só pode ser o nosso delegado. Pode ser o nosso delegado. A pressão de bater pênalti no Vasco foi maior do que no Palmeiras? Manda um salve pra família Biancardi. Família Biancardi. Família Biancardi, um abraço aí. Não, no Vasco eu não precisei bater. Cara, me saí do Vasco mas não teve nada de problema. Tudo normal. E tem um carinho muito grande pelo Vasco. No fim do ano agora quase fui pro Vasco de novo, né? Como diretor. É um clube que eu acompanho sempre. Até porque tenho amigos lá ainda. E, pá, torço pro Vasco se reerguer porque, cara, é um clube assim absurdo mesmo. É um clube absurdo. A força que tem o Vasco e, assim, o potencial que tem pra o que tá o que é o Vasco hoje. É muito... Tá muito em sub-rendimento. Com certeza. Tanto técnico como administrativo. Principalmente administrativo, né? Mas por que você não foi pra lá, então? Não deu certo. Não entrei. Negociação? É. Falta muito pra, assim, tu acha que falta muito pra tu assumir uma posição como essa? Não sei, cara. Assim, é um mercado novo pra mim, né? Então, eu tô entendendo como as pessoas me veem nesse mercado e, assim, eu conversei com um clube e ele perguntou, né? Me falou do organograma, de como era a situação do Departamento de Futebol e perguntou se eu me encaixava. Falei, ó, eu acho que eu me encaixo, mas eu tenho que saber também o que vocês esperam de mim pra ver se eu posso entregar. porque não é só eles quererem me contratar. Não adianta eu ir pra um lugar e não poder entregar o que eles precisam, né? Então, é uma via de duas mãos. Eles têm que saber o profissional que estão contratando, o que que eles querem de mim e eu tenho que saber o que que eu tenho que entregar pra eles, né? Porque, senão, uma das duas partes pode ficar frustrada, né? Então, mas eu tô... Já conversei com alguns clubes, né? E tô entendendo, assim. A sua intenção é esse ano ir pra um clube e trabalhar com gestão lá dentro? É, até porque... Eu tô formado, Margemene, falta um mês e meio pra me formar. Falta duas cadeiras. Geopolítica e geografia política e gestão de conflitos internacionais. Então, quer dizer, não são coisas muito relevantes que eu vou usar no... Mas... E também tô... Tô me preparando, assim, porque... Eu... Eu me cobro muito porque eu criei um parâmetro, eu criei um parâmetro quando eu jogava do que eu achava que um diretor tinha que ter de capacitação, sabe? Então, eu tô indo atrás disso, né? Já fiz dois cursos, tô fazendo agora outro fora da faculdade, né? Mas tudo relacionado em gestão esportiva. Legal. Tem mais aí, já? Tem mais. O Ícaro mandou, salve, salve, prazo. Já teve vontade de jogar... Já teve vontade ou alguma proposta de jogar em um dos grandes de Minas? América e Cruzeiro, ele deve estar falando. Qual é, mano? Não tô te entendendo. Dois mil... Ué? Tem um... Matrisa de Canedo... O Derley foi pro Galo, quando? Em dois mil e... Quatro? É. Em dois mil e quatro. É, com um bom amigo. Em dois mil e quatro, eu quase fui pro Galo, saindo do Curitiba. Tinha classificado pra Libertadores com o Curitiba. O bom amigo assumiu o Atlético Mineiro e, se não me engano, levou o treinador goleiro também, que era o Cassius. E aí, eles me ligaram, fizeram uma proposta, mas aí resolveram levar o Derley, né? O Derley foi pra lá. O Derley tinha saído do Grêmio pro Fluminense e aí foi pro Galo. Levaram o Derley. Pô, onde é o Márcio na sua carreira, então? Viu? Você vai querer dar moral pra ele? O moral vai se der, mas... Pô, chato. Aí, a última aqui, o Kaique mandou, você que tem acesso a diversos clubes aqui no Brasil, acredita que o nível da competição entre clubes está caminhando pra desigualdade, como é nas grandes ligas europeias? Tem um clube ficando pra trás ainda por falta de profissionalismo? Exemplo, Bayern na Alemanha ou o Real na Espanha? Assim... É uma questão difícil de falar, tem alguns clubes que estão ficando pra trás ficando profissionalismo, sim, mas se vai ter essa disparidade, é difícil falar porque o mercado está sofrendo, está tendo esse movimento de SAF, né? É difícil falar agora porque a gente não sabe pra onde que isso vai levar, né? Pode trazer, pode trazer um equilíbrio ou um desequilíbrio, né? É, os times que não se profissionalizar direito vão ficar pra trás, isso é claro, assim, você vê isso muito altamente. mas a gente não sabe quantos que vão ficar, né? Então, a gente tem que esperar esse movimento porque é muito incipiente, né? Tem que esperar esse movimento se desenvolver pra ver... Óbvio que os grandes clubes que estão bem hoje não vão virar SAF nesse primeiro momento, não vão. Quem vai virar SAF que virou já de imediato foram esses que estavam ferrados. Aí depois vão vir os que não têm tanta pressa, Curitiba, Figueirense, Atlético-Paranense vão vir. E aí, depois, se esses clubes menores com uma capacidade entre as midiáticas de torcida menor começar a incomodar, que já estão incomodando desportivamente, porque Ceará já está incomodando desportivamente, Fuguesa, Bragantino, Atlético-Paranense, já estão... Cuiabá já estão incomodando desportivamente. Se começarem a incomodar financeiramente também, com aporte de dinheiro novo, aí os clubes vão ser assim, Beleza, eu ganhava todas do Bragantino, já não estou ganhando, beleza, mas ainda faturo muito mais que eles. Aí eu falo, agora eu não ganhava todas, eles já estão empatando comigo desportivamente. E financeiramente eu faturava 600 e já estão nos 500, 400. Pô, peraí, eu vou ter que me avivar, porque nesse primeiro momento acho que esses clubes também não vão e nem tem a necessidade também de... Se eu fosse, eu esperaria também, eu entenderia melhor o mercado, porque com certeza quem vier depois já vai pegar um mercado mais maduro para o negócio da SAF. Modelos melhores e tudo mais, né? A gente tem... Aqui no Brasil, pelo menos, as SAFs vêm, pegam a vasta maioria das ações da SAF e a gente ainda não viu nenhum modelo que o cara que entra ele é minoritário ou alguma coisa assim, né? Então, isso aí, assim, tem dois... Na Europa tem dois modelos, né? Tem o inglês, que é 100%, né? Vende todo o clube e tem o alemão, que é o 50 mais 1 que eles falam, que a associação não pode vender mais do que 49, tem que ficar com 51 para ter a gestão. E aí, tu pensa assim, todo tem os prós e os contos, né? Os alemães criticam o modelo deles, por quê? Eles perdem capacidade de investimento em relação aos ingleses. Porque um cara não pode pegar e um bilionari vai botar dinheiro se ele não tem a caneta, né? Por exemplo, tu vai botar dinheiro no... Aliás, em alguns clubes assim que são bem geridos até correm esse risco, né? Mas num clube que tá mal gerido, que tá quebrado, tu vai botar dinheiro teu e deixar o mesmo cara que quebrou o clube gerindo teu dinheiro? Não. Tu vai querer tomar gestão. Então, eles têm essa crítica. Eles não conseguem competir financeiramente com o inglês. E o inglês critica o modelo inglês. Por quê? Porque acha que o clube perde a identidade. Que o melhor é o modelo alemão que o clube mantém a identidade. Então, fica essa briga, né, cara? Porque, assim, eu... se eu pudesse escolher um clube pra trabalhar seria o Bayer pra aprender. Porque o Bayer se transformou em empresa, né? E, assim, o... Eu não vou saber a... Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou dividir aqui pra fazer a calculadora pra... Eu não sei o número certo, cara, do Bayer. Se são 30%, cada um tem 13.3 ou se é 24, cada um tem 8. O Bayer tem o know-how desportivo, né? E aí ele trouxe o know-how do business de quem? Da Allianz. Da Adidas. Eu acho que da Audi ou da Mercedes. Eu acho que é da Audi. Da Audi. São os três acionistas fora o Bayer, os três principais acionistas do... Do clube. É muita potência, né? 8.33. 8.33, é. Eles trazem o quê? É 25%, é isso aí? Eles trazem o quê? Dinheiro? Muito? Mas mais do que dinheiro eles trazem conhecimento, cara. Smart money. Então, quer dizer, cara, é um negócio sensacional, sensacional. Ter três empresas desse tamanho te ajudando na estruturação, puta, é do caramba. O que é legal também é que todos, assim, já vem acontecendo no seu afim, a maioria dos diretores e presidências são ex-jogadores que se capacitaram pra estar no carro. É, o Kahn ficou três anos dentro do clube até assumir o cargo do Rummenigge. Três anos se preparando. E aqui no Brasil, acho que falta isso também, sabe por quê? Cara, muito por preguiça do jogador mesmo. Claro que é. Assim, pega aí nos principais clubes do Brasil, quantos gestores são ex-jogadores? É, a maioria é... O Rodrigo Caetano, né? O Alessandro. E o Edu, né? Ah, o Edu Dracena. O Edu Dracena. Aí tu pega Mazuco, Pássaro, Alexandre Mato... Ah, e o Paulo André também é agora, né? Ah, é o Paulo André. E Alexandre Matos, tu pega Rui Costa no São Paulo, Anderson Barros no Palmeiras, Diego Serri no Grêmio, agora o Paulo Otório levou o cara do Havaí pra lá, esqueci o nome dele. Quer dizer... Pássaro no Barro. É, não tem por quê. Porque o jogador não se capacitou. E aí, antigamente o jogador parava de jogar, tirava o tênis, botava um sapatênis e um blazer e virava diretor. Por quê? Porque o futebol se resumia ao campo. O campo ditava o teu clube, né? Hoje não. Hoje virou um negócio. E aí o cara precisa entender de outras coisas além do campo. E aí a gente não... O jogador... Assim, falando dos que tiveram uma situação financeira boa, ficou cômodo porque ele não precisa do dinheiro. Então ele não se preparou e aí ficou um vácuo e o pessoal do meio jurídico, do meio financeiro, do meio empresarial veio e ocupou esse espaço que a gente deixou. Só que tem uma coisa. Eu não acredito em que uma pessoa só ela consiga tocar o futebol de um clube sozinho. Por quê? O cara que tem a parte burocrática que estudou, que nem eu fiz de admissão de empresa, mas que fez com 19, 20, 22 anos e viveu no mercado mais 10 anos e aí foi pro clube, eu não acredito e por mais que ele entenda de futebol, ele não vai conseguir, ele vai ter muito domínio sobre a parte burocrática, mas não vai conseguir ter amplo domínio sobre o futebol. Assim como eu, que por mais que eu tenha feito a admissão de empresas, feito curso no FGV, não gerar futebol, no futebol interativo, eu não vou conseguir ter o mesmo domínio sobre a questão burocrática, mas eu vou ter o campo. Então, e outra, além disso, de um não conseguir dominar tudo sozinho, também, o que nós estávamos comentando antes do programa aqui, se um cara comanda tudo e sai, ele leva praticamente todos os processos, com ele junto. Então, até pro clube é melhor. Tem o contraponto, porque, não é por maldade, mas a pessoa pode não ter o melhor discernimento de decidir, de repente, de determinada situação. Aí tu tem um cara, um par teu que tem o contraponto, né? Falar, mas isso, tem uma outra visão e é uma visão do futebol outra visão do mercado. Então, acho que seria, o ideal, o mundo ideal seria esse, seria uma complementação, sabe? E aí, o jogador não estudia, e aí fala, ah, mas é o jogador? Não é o jogador. No Brasil, eu tenho uma teoria muito própria no Brasil, o brasileiro não tem cultura de estudar, né? No Brasil, tu estuda pra quê? Pra ganhar dinheiro, né? Se o jogador já tem dinheiro, o top, ele não precisa estudar, né? Ou tu estuda pra quê? Pra concurso público, pra passar em concurso público, né? Então, quer dizer, a gente não tem cultura de estudar no Brasil. Só pra se tornar culto, pra ter conhecimento. Aí, a partir do momento que tu não precisa do dinheiro e tu não precisa estudar pro concurso, isso é errado. E é cultural, vai demorar, mas tá mudando. A gente já vê jogadores se preparando, o Cacá tá estudando pra caramba, o Júlio César, goleiro, tá estudando, fizeram o MIP, é um curso da UEFA, que é sensacional, o Juninho Perambucano fez também, o Arthur Goleiro, que tava na alverca, fez também, o Gilberto Silva fez, é um curso de quase dois anos, eu acho. Esse curso é pra quê? É pra ex-jogador, pra gestão. Tá. Aí tu tem, são, sei lá, seis módulos, acho. Cada módulo tem um, é de quinta a segunda presencial, por exemplo. O primeiro é na sede da UEFA, acho que é em Zurique. Vai lá cinco dias. Só que é uma bala, porque tem que pagar e depois tu tem que, imagina, durante dois anos tem que ir seis vezes pra viajar e ficar cinco dias. Aí, tem a parte de gestão de arenas, que é na Vestfale Stadium, do Dótmo. Aí tem um que parece que é no Barcelona, mais cinco dias. Aí tem um, os dois últimos, que é sobre business e não sei o quê, e franquia, que é nos Estados Unidos. Porque lá, franquia e negócio é nos Estados Unidos. Então, tem mais dois módulos que são presentados nos Estados Unidos. É um curso muito, muito, muito... Completo e... Tem dois módulos, tem um que é pra quem é do mercado, assim, mercado burocrático, já, de gestão, e tem pra ex-jogadores também, que daí é um pouquinho mais leve, né? Mas o Juninho fez e disse que é um curso sensacional. Sensacional. E tá mudando, né? Tá mudando, mas é devagar, né, cara? E essa mudança pra SAF vai começar a colocar filtros, né? O cara não vai mais poder parar de jogar e virar. É. E virar. É porque daí, como eu te falei, tá numa reunião... Ele precisa ser capaz, né? Não é pra ser especialista no negócio, mas ele vai ter que saber. Tá numa reunião com o financeiro, com o marketing, estratégia de marketing, os caras vão dar o balanço, o demonstrativo do resultado de exercício, o fluxo de caixa, o cara vai ter que saber, pelo menos entender, né? Pra montar uma operação. Claro. Ó, nós vamos contratar o teu jogador. Só que é o seguinte, nosso orçamento é esse, nosso budget é esse, nós temos dinheiro pra pagar, só que o nosso fluxo de pagamento tem que ser esse. Por quê? Ah, porque daí tem o recebimento de lá, tem não sei o quê. Tá, mas daí como é que vai fazer? Nada, a gente vai ter que estruturar a operação, vai ter que ver taxa de juros que agora vamos fazer pra adiantamento do recebível do cara que nós vendemos pra lá, e aí vai ter que coacionar com isso aqui, vai ter que ver qual é o melhor modelo. Não pode ser completamente leigo. É, não pode. Tu vai ter que ter a assessoria do jurídico, óbvio, porque cada país tem sua legislação, tu vai ter do financeiro, mas tu tem que conseguir montar na tua cabeça um sistema que tu possa apresentar e discutir com os caras, né? Sim. É. Cara, assina a nossa camisa? Oba. A gente teve... Foi? Foi, né? A gente teve aqui uma conversa excepcional com o Fernando Praz, que honra tê-lo aqui. Cara, obrigado por ter vindo. Como é que acha você nas redes sociais aí? Fernando Praz oficial, né? Não, Praz oficial. Instagram? É, Instagram. É o que você usa, Instagram? É. E TikTok também. TikTok também. É só pra assistir. Não tem TikTok, nem Facebook. Eu fiz agora um LinkedIn, né? LinkedIn que vale. Isso. Ah, importante. Fiz agora. LinkedIn é bom. Pô, Praz, obrigado demais por vir aí, cara. Espero não ter atrapalhado aí a... Não, tô no horário aí. Tu buscar teus filhos e tudo mais. Espero ver você, né? Algum clube aí esse ano aí acompanhar, né? O trabalho, porque... E aí quando tu for aquele gestor lá que vagabundo xinga pra caralho, tu volta aqui pra dar tua versão. Isso, exatamente. Mas é assim... Valeu. É interessante que isso não tem como fugir, né, cara? É. Tu vai perder um jogo, os caras vão dizer que tu contratou errado e que tem que mandar embora, não sei o quê. Pô, por que tu não contratou o Zezinho? O Zezinho é bom pra caramba. Tu contratou o Luizinho, era óbvio que não ia dar certo. Cara, esse time do Palmeiras tão campeão, lá em 2019, o vagabundo tava querendo mandar metade desse time ir embora. Meu. 2018, o Bruno Henrique pra mim foi o melhor jogador do campeonato. O volante. O Dudu foi eleito, mas o Bruno Henrique pra mim foi o melhor, porque ele era volante e teve 100 quantos gols. Ele tava na lista de dispensa. Pois é. O Veiga tava na lista de dispensa. E se tu buscar matéria de protesto na frente do CT, tem lá. L lista de dispensa com o Veiga. Scarpa também. Scarpa. Scarpa, Marcos Rocha. É. O Dudu teve um jogo quando nós falamos na Tuboca, nós descemos do ônibus, o Dudu foi xingado na porta do hotel, lá em Buenos Aires. O Everton, quando veio, ah, é um absurdo contratar, não tinha que ter contratado, sei o que, sei o que. Porra, sabe? É a parte do torcedor, cara. É a parte do torcedor. Mas imagina só, tu tem, tinha eu com 40, já eu com 38. Porra, é natural que no planejamento de longo prazo, tu pense em ter um goleiro mais novo, sabe? Então, quer dizer, são situações que, às vezes, o torcedor não entende. Não entende. E o Veiga foi uma prova. O Veiga saiu, o Veiga não jogou, saiu, foi bem pra caramba no Atlético, voltou, não jogou de novo, ia sair em 19, resolveu ficar, né? E agora, a gente tem N exemplos, jogadores que estavam em lista de dispensa, que agora, assim, se pudesse fazer, filmar os caras, vocês, vocês aqui, vocês fizeram a lista de dispensa com o Veiga, né? E os caras, é, pois é, né? É, é assim, cara. Só que o Hulk no Atlético, pô, tem uma entrevista de um comentarista falando, né? do Hulk, vocês viram assim? Depois procura. O cara falando que é um absurdo. Contratar o Hulk? Tem que rescindir, tem que mandar embora, que não sei o que, que não joga nada, assim, pô. Mas é, cara, é o imediatismo. Tá aí o boom da gol, né? Mas é, mas é, mas é assim, cara, não tem? Tu tem que controlar o que tu pode controlar, que é os teus processos internos, as tuas convicções e tu ter os processos bem definidos, profissionais, pra tentar minimizar o erro. Tu te cercar do maior número de informações, porque errar tu vai, né? Porque, torcida, essas coisas tu não controla, Não tem como controlar. E assim, e no futebol tem algumas coisas, né? Tem o que tu tem que fazer, tu entra num clube assim, tu olha, tem que fazer isso aqui, tem que fazer tudo isso aqui, tem que pintar essa parede, tem que trocar essa mesa aqui. Tá bom, beleza, tem que fazer, tem. Tá, e o que eu posso fazer? Que é diferente, né? Ah, eu posso trocar a sua mesa ou pintar a metade da parede. Aí tu vai ver o que que tu consegue fazer, né? Mas o problema é que é isso, que quarta e domingo tu vai estar sendo julgado. Sim. Nenhuma outra profissão, tu tá fazendo a contabilidade de uma empresa, tu tá redigindo um processo e a câmera tá em ti. Caralho, errou o acento, errou o acento, filha da puta, tu errou o artigo. Né? No futebol tu tá? Sim. Aí tu, puta, errei o artigo, errei o artigo, pá, fodeu agora. Aí tu sai aqui na casa dos caras, pum, pum, pum no teu carro, vou pegar, vou matar teu filho. Não acontece nenhuma profissão isso. Mas é. No futebol acontece. E aí no outro dia tu tem que voltar e tu não pode errar de novo. E tu sabe que os caras estão ali. Então, tem que aprender, tu tem que lidar com isso, mas também não pode aceitar, né? Aquele que falou, normalizar. Ah, não, o cara tá no futebol, que eu já ouvi falar, um negócio do Flamengo e do Corinthians, ah, o cara tá no futebol, o cara tem que estar acostumado com isso. Não, não tem que estar. Não tem que estar, cara. Não tem que estar. Ninguém tem que estar acostumado com coisa dessa, né? Não, não, não podemos estar aqui no estúdio do Flow, os caras bater, derrubar a porta, te dar uma porrada e falar, ah, eu sou fã do Flow, vocês têm que, você quer, você quer. Não, não pode, não é normal, cara. E as pessoas acham que no futebol, ah, mas é futebol. Pô, entra, chega pra trabalhar e tem a foto do teu filho e da tua mulher num caixão. Ah, isso não é, o cara falou, ah, isso não é agressão, praça. Ah, não, não é. Porra, não é violência. Não. Pô, violência é só o cara que te dá um tapa na cara, não é, meu? Então, quer dizer, e aí, às vezes, eu discuti com alguns torcedores no Instagram, né? Aí depois os caras falam, puta, é mesmo? Porque na hora da emoção, o torcedor não racionaliza essas coisas, cara, tá? E aí começa esse negócio, que a gente fala cultural, né? É difícil mudar a cultura rápido, né? Demora. Demora. E desgasta, né? Sim. Mas, cara, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia, com a gente, foi maneiro pra caralho. Assim, confesso que, assim, por uma época da minha vida eu te odiei, tá ligado? Aí eu o quê? Corintiano. Corintiano? E eu sou flamenguizinho. Por isso que ele não buscou o pênalti do Petros aí, né? Pra botar. Mas obrigado mesmo, cara. Valeu. Pô, vocês aí que assistiram, obrigado pela moral, espero que vocês tenham curtido também. Se inscreve, hein? Se inscreve, dá o like aí e a gente se vê depois, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.